Boa tarde a todos. Hoje nós vamos começar mais uma aula da nossa disciplina de uso de dados espaciais para estudos ambientais. Na aula de hoje nós vamos trabalhar com análise de pontos em L, lógico, no espaço, ou seja, eventos pontuais que acontecem em uma localização específica do espaço. E para essa aula vai ser muito importante que você já tenha uma base de como trabalhar com dados vetoriais no espaço, no R, e também com dados raster, porque nós vamos utilizar essas duas funções o tempo todo na aula de hoje. Mas não precisa preocupar tanto, né, que eu vou dar umas relembradinhas também conforme a gente for passando, certo? Bom, nas próximas três aulas nós vamos trabalhar com um conjunto de dados, de conteúdos que vão se agregando um ao outro. Nós vamos começar com a parte de análise de pontos, de dados pontuais. Depois nós vamos trabalhar com a análise de dados que ocorrem em áreas, em polígonos. E vamos trabalhar com relações de vizinhança. E na terceira aula nós vamos trabalhar com a parte de geostatística, que vai pegar o dado em ponto e transformar num dado contínuo no espaço também. Igual um pouco a gente vai fazer na aula de hoje, mas hoje a gente vai trabalhar mais com intensidade dos fenômenos pontuais. E depois, na parte de geostatística, nós vamos trabalhar com a parte de mais de interpolação, ou seja, de pegar, a gente tem alguns dados pontuais no espaço e quer saber onde a gente não tem dados, né? Bom, o objetivo então dessa aula é de criabilidades básicas de análise de pontos no ambiente R. Nós vamos ver os conteúdos da aula. Primeiro, trabalhar com o que a gente chama de medidas centrográficas, trabalhar com o centro médio ou distância padrão, ou seja, onde que é o centro de uma quantidade de eventos que está acontecendo, qual que é a distância padrão entre eles. Vamos trabalhar com análise de agrupamento, saber se os pontos estão agrupados ou tão dispersos. Vamos trabalhar com mapas de quérnio, que também são conhecidos como mapas de calor, o termo mais técnico é o mapa de quérnio, né? Trabalha com essa intensidade e densidade dos fenômenos pontuais e com mapas de proximidade, para saber a distância de determinados pontos, linhas ou polígonos, né? Bom, o material da aula está disponível no link, também está disponível no site da disciplina, e então vocês vão baixar um arquivo .zip e vão descompactar ele numa pasta, lembra-se, uma pasta bem curtinha e que, assim, se vocês quiserem seguir o padrão dessa aula, pode ser o R e CTA Aula 7, né? Se o seu computador tiver um drive de dados, normalmente eu odeio ser cológico, mas se não, pode ser no C mesmo, não tem problema, desde que você tenha acesso, né? a essa pasta sem nenhuma restrição. Bom, para essa aula, né, vocês tiveram como leitura prévia os capítulos 1 e 2 do livro Análise Espacial de Dados Geográficos. O capítulo 1 é mais uma introdução da inferência a partir de dados espaciais, e o 2 é mais dentro do que que nós vamos ver hoje, que é a análise espacial de eventos, né? De eventos pontuais. Bom, um livro de referência para esse conteúdo que nós vamos ver na aula de hoje, para quem quiser se aprofundar mais, é esse Special Point Patterns, Metodology and Applications with R. É o principal livro para trabalhar com análise de padrões de pontos, e ele é muito bom assim, porque ele explica bem didaticamente como que funciona, e depois ele mostra como fazer a aplicação no Ergo, usando um pacote que chama SpatStat, que é o que nós vamos usar muito nessa aula de hoje. Então, o PDF está aí no link, tem um site de apoio onde tem os códigos, para que se quiser, os códigos e os arquivos se quiser fazer a mesma coisa que está no livro. Ele trabalha muito com esse formato PPP, que nós vamos utilizar na aula de hoje, que é do pacote SpatStat, e também com análise de agrupamento, mapas de Kerner, que é um dos termos que nós vamos utilizar. Ele também trabalha com muitas outras coisas, essa parte de análise de ponto é uma coisa gigante, assim, mas dentro do que nós vamos ver na nossa aula. E aí tem material depois para seguir adiante dentro desse mundo da análise de eventos pontuais, que é muito interessante para quem se interessar. Outro livro também que é relevante para ter como referência, que a gente já viu na aula sobre a análise de dados vetoriais, é o Applied Special Data Analysis with R, principalmente para trabalhar com dados no formato SP, que era o formato antigo, antes de agora estar transitando para o SF. Nós vamos trabalhar muito com o formato SP na aula de hoje. E na parte de interpolação, geostatística, autocorrelação espacial, que é o tema das próximas duas aulas, esse seria uma referência maior. Para a aula de hoje seria esse anterior, Spatial Point Pandas. E para quem quiser fazer um tutorial mais aplicado, tem o rspatial.org, que ele tem uma sessãozinha sobre análise de padrões pontuais, um pouco a abordagem, um pouco diferente do que a gente vai fazer aqui na aula, mas ele também dá uma noção, né, de como a gente trabalha com pontos no app também. Bom, os principais pacotes do app que nós vamos utilizar na aula de hoje, com os temas, né, é o iSpace, para a parte de medidas centrográficas, centro médio, distância padrão. Depois, para análise de agrupamento, nós vamos usar o SpatStat. Para mapa de kernel também o SpatStat. E nós vamos mostrar alguns recursos do AD Habitat. HR, que vem de Home Range, né, área de vida, que ele usa algumas aplicações que são muito comuns na área de ecologia, dentro de mapas de kernel, que nós vamos explorar um pouquinho. e nós vamos ver os mapas de distância, nós vamos ver no SpatStat. Mas depois eu vou mostrar para vocês que também tem algumas funções de mapa de distância no pacote raster e umas ainda mais avançadas no GVistas. E onde que a gente consegue dados pontuais? Existem muitos tipos de dados. Eu coloquei aqui um slide só para mostrar alguns exemplos, para vocês verem o que a gente pode trabalhar. Por exemplo, ocorrências de espécie. Achei uma espécie tal na coordenada tal, por exemplo. Ou dados de queimadas. Onde aconteceram queimadas. Onde estão as cavernas, né, que o Instituto Chico Mendes levanta os lugares onde tem caverna. Porque se tiver algum empreendimento que danifique a caverna, tem que ter toda uma proteção, uma compensação, mitigação dos impactos. Tem dados de poços, que a gente já tem trabalhado desde o início da aula, no portal do CIagos, no início da disciplina. E no centro da metrópole, no site do centro da metrópole, a gente tem várias bases de dados pontuais. Por exemplo, lançamentos imobiliários com os preços. Tem localização de escolas, de equipamentos de saúde, mais na região metropolitana de São Paulo. E dentro do município de São Paulo, para dar um exemplo mais municipal, né, tem o GeoSampa, que tem, por exemplo, dados de infraestrutura urbana. Onde que tem, né, cada tipo de serviço, cada tipo de equipamento. Onde que tem áreas contaminadas. Que a CETESB também tem esse tipo de dados, também, de dados pontuais, que a gente também tem trabalhado na nossa disciplina, né. Que nós vamos trabalhar hoje também. Também tem outros, por exemplo, né. Na infraestrutura nacional de dados espaciais, tem das localidades, né. Dos distritos, das cidades, que também pode ser utilizado como base de dados pontuais também. Bom, outros momentos, a gente tem um dado na forma de polígono, ou então em um outro tipo de formato e a gente quer passar para ponto. Se a gente tem uma lista de endereços na nossa tabela de atributos, o pacote ggmap, ele consegue geocodificar usando o serviço do Google e do OpenStreetMaps, né, também. Para você dar o endereço e ele retorna o ponto. Ele é um pouquinho, tem todo um passo, né, para conseguir utilizar ele, que nós não vamos cobrir nessa aula, mas existe essa funcionalidade. E também, se nós temos dados em polígonos, a gente pode criar centroides dentro do polígono, né. Ou então ponto dentro do polígono, que foi algo que nós vimos na nossa aula sobre uso de dados vetoriais no R também. Tem várias funções para trabalhar com isso no pacote SF. E aí você cria o ponto, ou esse ponto já tem os atributos do seu polígono automaticamente. Ou então você usa aquelas funções, né, de ST-Join, de junção espacial e consegue passar os pontos que você quer, os atributos que você quer do polígono para os pontos também, né. Então vamos começar o primeiro conteúdo da aula de hoje. parte de centro-médio, de distância padrão. Vamos pensar, vou dar um exemplo para vocês, para vocês pensarem o tipo de utilidade. A gente tem um mapa dos localizações de incêndio florestal em 2003 em San Diego, lá nos Estados Unidos. Então esses xizinhos que tem aí no mapa são locais onde ocorreram incêndios florestais. Então algumas perguntas que a gente pode saber, por exemplo, onde que é a localização média dos incêndios? Eles costumam, em geral, ficar centralizados em qual ponto, por exemplo, né. Outra questão, quando dispersos eles estão uns dos outros? Será que eles estão sempre juntinhos ou será que eles são mais espaçados uns dos outros? E aí uma pergunta mais prática é onde que você colocaria uma estação de combate a incêndios florestais? Pensando assim, que vai colocar no lugar próximo de onde acontecem os incêndios, para o deslocamento ser mais rápido, né, por exemplo. Bom, então vamos trazer do mapa para a análise de estatística espacial. Se a gente fazer uma coordenada cartesiana de y e x, né, x é a longitude e y é a latitude, nós podemos extrair as coordenadas de cada ponto. Então vocês estão vendo aí no mapa, tem as coordenadas de cada um dos pontos. Se a gente quiser calcular o centro médio, a técnica para fazer isso, usando a álgebra cartesiana, é a gente somar as latitudes de todos os pontos e depois dividir pela quantidade de pontos. E aí a gente acha a latitude média. A longitude é a mesma coisa, a gente soma a longitude de todos os pontos e depois divide pela quantidade de pontos. as fórmulas estão aí do lado, né, sabendo a latitude média e a longitude média onde elas cruzarem ao centro médio. Então, por exemplo, nesse caso eu só coloquei um exemplo, né, de somando todas as latitudes e dividindo qual ficaria o resultado e a gente vai e coloca no nosso mapa o centro médio. Então, relativamente simples, né. Além disso, tem uma outra medida que a gente usa muito, que é a distância padrão, que ela mede a dispersão. Que a ideia intuitiva dela é a seguinte, qual que é a distância média de todos os pontos que a gente tem até chegar no centro médio. Então, é muito semelhante ao desvio padrão que a gente estuda na estatística, né, que é o desvio em relação à média, mas agora é o centro médio no espaço. E a fórmula também é muito semelhante. É o seguinte, você pega a distância de cada ponto até o centro médio, primeiro a distância em latitude, depois a distância em longitude, né, e vai somando essas distâncias uma a uma e depois divide pelo número de pontos, porque aí é a distância média. No caso, assim, usa o teorema de Pitágoras, né, porque se você sabe a distância da latitude e da longitude, né, então, eu vou mostrar aqui para vocês, aqui no... Se você sabe a latitude e a longitude e a distância, você consegue usar o teorema de Pitágoras, né, que a soma dos quadrados dos catetos é igual à hipotenusa, e aí a gente coloca a hipotenusa aqui, por isso que tem aqui a raiz quadrada e elevado ao quadrado, né, que é a distância média da latitude, a distância média da longitude aqui elevado ao quadrado, e aí a gente chega no... nessa... nessa distância padrão. E o que a gente faz com ela para colocar ela no mapa? Normalmente a gente desenha um círculo com a distância padrão, fazendo assim, esse círculo seria, por exemplo, a média da distância de todos os pontos, né, em relação ao centro médio. Então seria mais ou menos a quantidade de deslocamento, se a gente fosse pensar na ideia do centro de combate a incêndio, né, que o caminhão lá dos bombeiros ia ter que percorrer para ele conseguir chegar nos incêndios. É um jeito de visualizar no mapa, né, e... Bom, uma outra maneira um pouco mais complexa é o que a gente chama de centro-médio e de distância padrão ponderado. É uma medida um pouco mais complexa pensando assim, e se os incêndios que tivessem maior área queimada tivessem maior influência no centro-médio? Ou seja, eu quero colocar a estação nossa de combate a incêndio próxima de onde os incêndios têm mais área queimada, por exemplo, né? Então, para isso, no caso do centro-médio ponderado, o que a gente faz é o seguinte, em vez de simplesmente somar as latitudes e as longitudes, a gente coloca um número multiplicando, que aqui está colocado como F, né, que vocês podem ver aqui, F aqui, né, esse aqui é para o centro-médio, né, o latitude e longitude. E vai colocando, sempre multiplicando o F pela latitude, e no final divide pela quantidade desse peso de F. Então já não divide mais pelo número de incêndios, mas pela área queimada total. E na longitude a mesma coisa. Na hora de calcular a distância padrão ponderada, que aí está essa fórmula aqui de baixo, né, que a gente tem aqui, para definir e para... Normalmente o computador ele implementa de cá porque é mais fácil, mais rápido, mas só que esse aqui é mais intuitivo. Que é a mesma coisa do desvio padrão, só que é aquela coisa, a gente multiplica pela área queimada de cada um e depois divide pela área queimada total. Então essa é a maneira, né, como calcula o centro-médio e a distância padrão ponderada. E no final o que vai acontecer? Vai puxar, né, o... Tanto o nosso centro-médio quanto a área para uma influência maior daqueles pontos onde o atributo é maior, no caso a área queimada. Então a gente vê aqui no mapa, né, o nosso mapa, o que está em laranja, em amarelo, é justamente o centro-médio ponderado, o xizinho, e o círculo pontilhado é a distância padrão ponderada. A gente vê que não é relativamente semelhante, mas deu uma puxadinha do centro-médio um pouco, né, para sudeste, que é onde os incêndios são mais fortes. Então ficou um pouco mais eficiente a nossa localização da nossa estação de combate a incêndio. E aí a gente poderia colocar o mapa no fundo, ver onde é que é, né, fazer outros tipos de análise. Mais ou menos esse é o tipo de análise que a gente costuma fazer, e que eu vou mostrar para vocês como que a gente faz na prática. Indo um pouco para além da distância padrão que é do círculo, a gente pode fazer uma elipse também. A ideia da elipse é pensar assim, dividir em dois eixos, um é o eixo de maior dispersão e o outro de menor dispersão, né, mesmo que tenha que deitar um pouquinho a elipse, assim, e plotar ela em vez de ser um círculo. Ou seja, a gente vai ter dois raios, né, um raio de menor e um de maior dispersão e uma inclinação, que é o que a gente está vendo aqui na figura, né. E a gente tem aqui vendo, assim, para os pontos brancos como que é uma elipse e para os pontos pretos como que ela é inclinada para o outro lado, com um formato diferente. É uma ideia interessante, né, para trabalhar também, porque dá uma ideia de quanto que você caminha mesmo em direções diferentes, né, exatamente. Então, um exemplo aqui, tem um mapa para vocês, que mostra uma elipse padrão, de distância padrão, de homicídios, que é essa que está em rosa, numa cidade, com os casos de homicídio, e a outra, a elipse dos casos de roubo, né, roubo na rua. Então, homicídio de amor armado em rosa e roubo na rua, né, roubo de carteira, de dinheiro, em amarelo. E aí, a interseção desses dois, dessas duas elipses, seria uma área, né, onde a coisa está mais feia, mais complicada em relação ao crime. Que aí, talvez, pode ser um lugar para colocar, por exemplo, uma delegacia de polícia, talvez, ou para fazer mais rondas da polícia, né. que cobriria de forma mais eficiente, né, esses dois tipos de delito. Então, é muito comum em análise criminal fazer esse tipo de análise. Bom, então, vamos começar as nossas atividades no E. Então, se vocês já criaram a pasta Aula 7, vocês vão em File New Project Existing Directory. Se ainda não criaram a pasta, vai em New Directory para criar a pasta. Mas lembra de colocar os nossos dados lá, tá bom? Então, criando essa pasta D2.rctaula7 ou qualquer pasta que vocês preferirem, só que aí vocês têm que ajeitar lá no código que vocês vão ter para a aula. Para criar um novo script, é só criar ali no maisinho, né, e novo RScript no RStudio. E vocês podem abrir o script que já veio com a aula, né, com o material da aula, que é o Aula 7, que ele tem alguns códigos que eu vou comentar para vocês durante a aula. Mas vai ter algumas atividades para vocês fazerem que eu preferiria que vocês abrissem um script separado, né, para vocês fazerem as atividades e depois passarem para entregar, tá bom? Então, para configurar o diretório de trabalho, que é sempre importante, normalmente quando você cria o projeto ele já cria naquele lugar. Aí você pode, por exemplo, usar esse GetWD, né, para verificar qual que é o diretório de trabalho. Se precisar trocar, é esse SetWD que você coloca, né, sempre lembrando de colocar a barra, né, invertida. E, em último caso, quando nada dá certo, a gente vai lá no menu Session, SetWorking Directory, Shoes Directory, lá no RStudio, que ele faz a mesma coisa quando a gente não está conseguindo digitar direito o endereço, né. Bom, sempre é relevante a gente verificar no RStudio se os pacotes estão atualizados, que já estão instalados. Então, a gente vai no menu Tools, Check for Package Update. Mas um comando que a gente pode fazer é esse aqui, que está aqui, que é o Update Package. E eu coloco Ask Falso para não ficar perguntando, né, aquela, ah, você deseja, não deseja, vai e instala tudo de uma vez, né. Fica mais prático. Os pacotes básicos que a gente já viu até agora, né, que é o Raster, SF e RGDOL, a gente vai utilizar, né, que só é a base para trabalhar com os arquivos abrir e passar de um formato para o outro, né. E nós vamos trabalhar com alguns outros pacotes nessa aula. O E-Space para as medidas centrográficas, o SpatStat para as análises pontuais, o AdRabitat que eu já expliquei para vocês. O MapTools, ele serve para converter de um formato para o outro, o SF para SP, para SpatStat, então ele vai ser bem útil. O T-Map para fazer mapas, que a gente já aprendeu. E o RGELS é para fazer análises espaciais, que ele é usado por alguns dos pacotes também. Então, é sempre bom a gente instalar ele também. Então, vocês podem instalar no RME para vocês. E vou fazer uma recomendação para vocês. Sempre que a gente for trabalhar com análise de pontos, vamos trabalhar com a projeção UTM em metros. Por quê? Porque grande parte dos algoritmos, principalmente do SpatStat, eles trabalham com a álgebra cartesiana. Então, ele transforma em um gráfico de X e Y. E quando a gente está trabalhando com latitude e longitude, nem sempre a distância de uma latitude para a outra é a mesma no globo inteiro, por exemplo. A longitude vai diminuindo na direção dos povos, por exemplo. Então, vai ter uma distorção. Vai funcionar o algoritmo? Vai. Mas ele vai ser menos preciso. Então, não custa passar para o UTM, né? Para a gente resolver e não ter mais problema. E fica mais fácil de interpretar as coisas em metros quadrados do que ficar pensando em graus quadrados, por exemplo. Então, vamos sempre trabalhar. Então, os dados que a gente já está, já estão na pasta da aula de hoje, já estão em CIRGAS UTM, CIRGAS 2000 UTM já, para não ter problema nenhum, tá? E a gente já aprendeu, né, como que converte. Caso o dado dos trabalhos de vocês estiverem em outro, em formato latitude e longitude, vocês já sabem como que converte, tá vendo? Então, vamos começar com as medidas centrográficas no pacote iSpace. Ele calcula diversas medidas centrais. Eu expliquei para vocês a do centro médio, mas ele também tem umas outras variações. Por exemplo, centro mediano, que ao invés de média, né? É a mediana, quer dizer, 50% para cá, 50% para lá, né? Ele encontra também o elemento central, ou seja, qual que é o ponto da minha série de pontos que está mais no meio. E também o centro de menor distância, que é o centro a partir do qual eu consigo andar para todos os pontos, né, gastando o menos tempo possível. Além disso, o pacote iSpace, ele tem as medidas de dispersão, tanto o círculo quanto a elipse, e também tem uma variação que você pode fazer um quadradinho também, se for mais útil a maneira de visualizar como um quadrado, um box, né? Então, os arquivos de entrada, para trabalhar no iSpace, é uma tabela com as coordenadas X e Y, então não são esses dados SF, SP, é bem mais básico. É uma tabela com coordenadas, cada linha seria um ponto com valor X e Y, né? E, opcionalmente, se a gente quiser fazer as medidas ponderadas, a gente precisa de um vetor com um atributo numérico, com um atributo, por exemplo, se fosse igual no exemplo a área queimada dos incêndios, a gente tem que ter um vetor. Para cada linha que tem X e Y, né, em uma tabela, no nosso vetor, que é um arquivo separado, a gente tem que ter o mesmo número de atributos, porque aí ele vai juntar um com o outro. Então, é só tabela, não trabalha com nenhum arquivo espacial, né? E ele exporta para formados espaciais. Ele pode gravar em shapefile, porque ele pega vários tijolinhos de informação, ah, esse aqui é o ponto, esse aqui é o elipse, e ele vai montando o shapefile. E a gente pode usar esses mesmos tijolinhos para montar um arquivo SF, que eu vou mostrar para vocês como que funciona. Bom, então, para trabalhar com os dados de entrada, a gente tem um arquivo geopackage, escrito aula 7 na pasta de vocês. E, em umas aulas anteriores, alguns de vocês me perguntaram, né, como que a gente faz para saber quais são as camadas de informação que tem dentro de um geopackage? Então, está aí o comando stlayers, você coloca lá stlayers no geopackage, e ele vai mostrar para nós quais são os dados que nós vamos usar na aula de hoje. poços do ABC, os municípios do ABC, que são polígonos, fala, né, o geômetro tá aqui do lado, qual que é o tipo de geometria, e também fala as quantidades de elementos e de campos também de atributos. Então, tem as áreas contaminadas do ABC e que esses a gente já trabalhou nas aulas anteriores. Agora, na onde eu já estou acrescentando um ponto que é a localização do escritório da CETESB no ABC Paulista, que vai ser um ponto só, né. Mas vai ser interessante para a gente pensar, será que a CETESB está bem localizada em relação aos postos e as áreas contaminadas, né, que se caso precisa fazer uma vistoria, uma fiscalização? É um pouco análogo, né, com o exemplo que eu dei para vocês do posto do Corpo de Bombeiros, que a gente vai utilizar agora no ABC Paulista. Bom, então, nós vamos ler cada uma, a princípio, essas três camadas, o município, os postos e a localização da CETESB, que vai ser o nosso exemplo de aula, e o da área contaminada vocês vão fazer nas atividades, tá, que é a ideia para vocês fazerem algo vocês mesmos. Então, só para a gente entender a localização, a gente vai começar a fazer um plot de cada um. vocês lembram do comando plot, né, então o PCH fala qual que é o tipo de símbolo, o que é uma bola, o sex é o tamanho, qual que é a cor, né, que o 4 é azul, e sempre que a gente coloca DD igual a true é para adicionar por cima, né. Então, no caso da CETESB eu coloquei como um triângulo vermelho para vocês, a PCH e a cor. E aí deve dar mais ou menos assim esse resultado para vocês, né, esse mapa. Os azulzinhos são os postos e a localização da CETESB. Vocês acham que a localização dela está mais ou menos onde tem mais poço, olhando aqui assim? Bom, vocês podem pensar e refletir um pouquinho, né, será que era mais para a esquerda, mais para a direita, não sei. É tanto poço que para a gente saber, com certeza, só fazendo as medidas centrográficas. Então, vamos fazer. Primeiro a gente instala o pacote a space. Se vocês já não deram o install packages e o library já no inicio do algoritmo, eu coloquei aí só para lembrar vocês que agora a gente vai usar esse pacote, né. A gente tem o arquivo SF de postos e a gente quer criar uma tabela com as coordenadas. Então, para isso, a gente já viu na aula que trabalha com dados vetoriais, a gente usa essa função ST coordinates, que ali cria a tabelinha. Então, se a gente der um view nesse nosso poço XY que nós criamos, vocês vão ver que a gente tem o X, que é a nossa latitude, e o Y a longitude, em UTM, né, que é a projeção que a gente tem esse arquivo. SIGAS 2000 UTM 23S. Para a gente calcular o centro média distância padrão dentro do eSpace, usa essa função calcSDD e simplesmente aponta para a nossa tabela que tem o X e o Y, né, dos postos. E aí ele vai dar para vocês um resultado que ele vai falar assim, calcular o centro assim, weighted, é ponderado? Falso, não é ponderado, é um centro médio normal. Fala a coordenada X e Y do nosso centro. E fala o raio do nosso círculo, que a gente pode fazer a distância padrão. E fala também a área desse círculo, se a gente quiser desenhar. Então, essas informações, né? E então a gente pode usar um comando que se chama PLOTSDD para fazer o mapa do nosso centro padrão com o círculo. Então, esse PLOTSDD, ele é dentro do pacote eSpace. E ele funciona um pouco igual o PLOT, né, mas você tem que falar assim. A formato é do centro, então é center.pch, né, pch, que é 18. A cor do centro é 6, que é a rosa, por exemplo. A cor do SDD, que é o standard deviation, né, distance, é a cor 7, amarelo, né. E aí, depois que PLOTOU, eu sempre peço para colocar o devnew, porque, às vezes, o que fica lá naquele cantinho do RStudio fica muito pequeno para conseguir PLOTAR todas essas coisas. O devnew, ele cria uma janela separada que já fica no tamanho, né, do primeiro arquivo que a gente PLOTA. E a gente pode adicionar a geometria dos municípios e a localização da CETESV, para comparar se está perto do centro médio. Então, deve ter dado, mais ou menos, esse resultado para vocês. Então, vocês veem que está relativamente perto, né, não está muito longe, não, né. Parece que não está ruim, não. Bom, e vamos ir avançando, então. Agora, vamos fazer o centro médio e a elipse padrão, em vez de fazer o círculo. Por exemplo, eu expliquei para vocês da elipse, né. Então, se o SDD, que é Standard Deviation Distance, agora é Standard Deviation Ellipse, né, o SDE, que funciona igualzinho o outro. Só que, aí ele vai... Vocês vão ver que ele vai criar um arquivo, né, o SDE, que parece com o SDD, mas ele... Agora, a gente vai colocar onde era SDD, né, agora é SDE. Só isso a diferença. E aí, na hora que a gente fazer o flotar, vai ficar mais ou menos desse jeito, vai ficar mais espichadinho, assim, para a gente ter uma ideia melhor, assim. Ah, então quer dizer que o pessoal, para fiscalizar, vai ter que ir mais nessas direções de maior dispersão e menos nessa, por exemplo, né. Mas o centro médio continua o mesmo. Bom, a gente pode fazer também as medidas ponderadas. Então, se vocês olharem o nosso arquivo espacial SF de poços, vocês vão ver que... E dar um view nele, né, ver a tabela de atributos. Vocês vão ver que tem dois atributos que a gente vai utilizar na aula de hoje. Um é a vazão estática, que é quanto que o poço consegue manter de bombeamento de água. E vocês vão ver que algumas linhas estão nulo, porque não tem informação. E é o que a gente vai usar agora. E mais adiante, na aula, nós vamos usar a informação que chama contaminada. Se ele está a menos de 200 metros de uma área contaminada. Vocês já aprenderam a fazer isso, né, na aula sobre análise de dados vetoriais. E é 1 quando está perto e 0 quando está longe das áreas contaminadas. Então, para tirar a nossa medida ponderada, nós vamos extrair só os poços que têm informação de vazão. Para isso, vamos usar o comando subset, que ele pega a tabela inteira e ele extrai só aquelas que atingem uma determinada condição. E qual que é a condição? Bom, nós vamos nos referir a essa coluna, vazão estático. Então, vocês podem ver aqui na função, né, que nós temos aqui. É poços, o atributo vazão está, que é esse que está aqui em cima, né. E nós estamos fazendo uma pergunta. Ele é nulo? Nós já fizemos essa pergunta também naquela aula de análise vetorial, né. E aí ele faz essa pergunta e vê, é falso? Ou seja, se ele não for nulo, ele joga para o nosso novo elemento aqui, o poços vazão. Que é um arquivo SF, né. Se for nulo, aí ele corta fora e não aparece aqui no nosso poços vazão. Então, vocês podem depois visualizar, né, a tabela de atributos do nosso poços vazão. Vocês vão ver que na coluna vazão estático agora não vai ter mais nenhum valor NA, né, valor nulo. E aí a gente pode utilizar ele. Então, nós vamos criar uma nova coluna, uma nova tabela, desculpa, com os valores de X e Y para os poços que têm vazão. Porque aquela outra tabela que a gente criou antes, de X e Y, ela é para todos os poços. Agora só para os que têm formação de vazão. E nós vamos extrair aquela coluna de atributos de vazão estática. Vamos jogar dentro de um vetor que é o vazão, que é o que está aqui. Então, aqui a gente tem um arquivo SF, né, um arquivo espacial de pontos, com uma coluna na tabela de atributos. E nós vamos só extrair essa coluna na forma de um vetor aqui, que já não é mais espacial, né. É só uma tabelinha de uma coluna só, um vetor, simples. Se a gente for visualizar, vocês vão ver que é simplesmente isso. É uma coluninha, nem tem o título, né, porque não é mais data frame, é só um vetor mesmo, simples. Mas que na linha 1 dessa vazão, corresponde a vazão que na linha 1 do nosso arquivo poços vazão X, Y tem a latitude e longitude. Está na mesma ordem e tem a mesma quantidade de elementos. Isso é importante. Bom, então nós podemos calcular a elipse padrão ponderada agora. Podia ser a distância padrão também, o círculo padrão também? Poderia. Mas como a gente já aprendeu a fazer a elipse, já vamos direto para eles. Então, como ponto, a gente usa postos vazão X, Y, que está aqui, né, para vocês. Agora a gente vai colocar weighted equal true. Antes era false, né, porque a gente não utilizava. Agora, a gente fala agora nós estamos usando a ponderação. E a fonte dos pesos é o nosso vetorzinho de vazão, que está aí. E aí calculou, faz o plot da mesma coisa que a gente fez os outros. E aí a gente vai ter o nosso mapa agora ponderado pela vazão dos poços. Mudou um pouquinho, né? Não muita coisa não, mas um pouquinho ele mudou. Principalmente a questão da... Da elipse, né, que ela era mais esticadinha, agora a elipse não ficou tanto. Por quê? Porque esses que estão nessa... Nessa aqui, ó, nessa... Nesse eixo, provavelmente consomem mais água do que os que estão nesse eixo de cá. Então eles acabam dando uma espichadinha na nossa elipse, né, por causa da ponderação. O... Quando você usa o comando calc sdl, calc sdd, ele cria uns arquivos que eles são auxiliares. Por exemplo, tem esse arquivo sd att, que att vem de atributos, né. Então, standard deviation ellipse attributes. Se fosse o comando de distância padrão do círculo, ia ser sdd att também. Um é sempre similar ao outro, só muda o e pelo d. E se a gente for abrir essa... Esse arquivo auxiliar é uma tabelinha com as informações. Falando assim, calculou o centro. É ponderado? Sim. Qual que é o centro? Aí tem as duas latitudes. O sigma, no caso, é os eixos da nossa elipse. O eixo menor e o eixo maior. A distância padrão de cada um dos eixos. Tem também a inclinação, até assim por diante, né. Alguns parâmetros. Vai ter a área da nossa elipse também, né. E vai ter um outro arquivo que é o sdlock. Que ele é um arquivo, que é um vetorzinho simples, né. Na verdade, em data frame, desculpa. Que ele vai ter a latitude e a longitude de cada vértice. Caso a gente quisesse assim, pense que a gente quisesse vetorizar a nossa elipse. Ponto por ponto, assim, pra ela ficar um circulozinho, né. As coordenadas de cada... Bem pertinho um dos outros, cada um dos pontinhos. Aí vai ter aí na nossa tabela. Que aí a gente consegue reconstruir a linha ou o círculo, né. Ou a elipse a partir dessas coordenadas. Então, a partir desses dois arquivos, eu vou mostrar pra vocês como que a gente consegue construir um arquivo no formato SF. Do nada. Do zero. Assim, dos tijolinhos mesmo. Também dá pra fazer a mesma coisa pra montar um shapefile. Mas só que eu prefiro trabalhar com SF. Porque a gente já vai do SF, já faz as análises no R e trabalha com geopackage direto. Que é o formato mais novo, né. Então, eu já expliquei isso pra vocês rapidamente na aula sobre dados espaciais no R. Aquela aula que a gente fez os mapas, né. Como que funciona o pacote SF, o formato dos arquivos, eu vou explicar de novo pra vocês. Ele é formado pelos arquivos que a gente chama de SFG. O SFG, eles são elementos, por exemplo, pode ser, cada um ponto pode ser um SFG. Um círculo, no caso de polígonos, uma linha pode ser um SFG, né. São simplesmente uma lista de coordenadas. Ou uma coordenada só, no caso de pontos. O SFG, a gente pode juntar eles no que a gente chama de SFS. SFC, desculpa. SFC é uma lista de geometria. Ou seja, é um grupo de elementos espaciais dentro de uma lista. E que também tem o sistema de projeção. Você já dá um sistema de projeção pra falar do sistema de projeção que todos esses elementos estão. Só que esse SFC, ele ainda não tem tabela de atributos. Pra você associar uma tabela de atributos, você transforma no formato SF. Então, o SF, ele é completo, ele tem tudo, né. Tem a tabela de atributos. Tem o SFC, que é o conjunto de geometrias. E esse SFC tem todas as geometrias. Então, eu vou mostrar pra vocês como que a partir desses elementos que a gente tem aqui, dos arquivos secundários, a gente constrói um elemento SF, não é? Bom, pra calcular o centro médio, é fácil. É um ponto só, né. Então, eu vou falar assim, pegue a base de dados SD atributo, que é essa daqui, né. A gente já viu essa de cá. E aí, nós vamos falar assim, as coordenadas são centre X, centre Y, que a gente já viu aqui, ó, que tem aqui. Centre X, centre Y, as duas coordenadas. E fala que a projeção vai ser a mesma do nosso arquivo postos, que a gente vai usar como referência, que ele vai falar assim, ah, consulta lá, vai assim, ah, é SIRGAS 2000 TM23S e atribui. Porque é a origem dos nossos dados, então a gente volta pra essa projeção de novo. Esse comando nós já usamos também na aula sobre dados espaciais. Vocês lembram quando a gente tinha as coordenadas X e Y de cada um dos postos numa tabela? E depois a gente transformou em postos, né? É assim que a gente fez, né? Só que no caso agora a gente só tem um ponto, a gente não tem uma lista. Então a gente dá só duas coordenadas. Pra elipse é um pouquinho mais complicado. No caso se fosse o círculo, também, né. Seguir a mesma coisa. Primeiro, a gente vai pegar só as colunas que tem a latitude e longitude. Então o nosso SDLock, a gente viu aqui, ele tinha três colunas. ID, X e Y. Então a gente vai pegar só o X e o Y. Por isso que tem ali entre os colchetes aqui, né, a gente fala só as colunas 2 e 3. Se a gente visualizar, a gente vai ver que puxou só o 2 e o 3, né? Mas ainda tá no formato que a gente chama de DataFrame. O DataFrame é como se fosse uma tabela, mas ele armazena também o título das colunas, né? X, Y e assim por diante. A gente vai, primeiro, pegar essas coordenadas de elipse que estão no DataFrame e transformar em uma matriz. Que é a tabela mais simples no R, né? Sem essas informações de título. Então a gente usa esse comando, smetrix. Então ele pega um DataFrame e simplifica para o formato de matriz. E essa matriz, a gente usa essa função que chama stPolygon, né? Polígon. Que ele vai pegar essa lista de X e Y e vai transformar em um arquivo SFG. SFG, que vocês já viram aqui, que é esse mais básico, que é só uma lista de coordenadas, né? Depois, para a gente passar do SFG para SFC, a gente tem que usar o comando stsfc e fornecer qual que é o sistema de projeção também. Se nós tivéssemos vários elementos, no caso a gente só tem um, mas se a gente tivesse vários círculos, por exemplo. Aí em vez de colocar só o SFG aqui, a gente colocaria uma lista, né? Com aquele Czinho para colocar cada uma delas. E depois que a gente criou o SFC, a gente transforma ele em SF. Só simplesmente fazendo isso, porque a gente ainda não tem os atributos, né? Depois a gente pode adicionar os atributos. Se a gente tivesse uma tabela de atributos, já a gente acrescentava nesse comando também. Então vocês viram como a gente constrói um arquivo a partir dos dados mais básicos, dos tijolinhos, assim, para construir. É bem interessante, né, fazer esse caminho todo. E para visualizar agora o que a gente exportou, a gente pode fazer o plot, né? Que a gente vai colocar os municípios, os poços, a CETESB, igual a gente fez no inicio da aula. Mas agora nós vamos colocar o centro médio e a elipse que a gente criou. E aí deve dar esse resultado para vocês. Mais ou menos igualzinho quando a gente plotou dentro do E-Space, mas agora a gente plotou ele, imprimiu, né? Criou a figura dentro do pacote SF. Com tudo em SF pronto para fazer outros tipos de análise. Certo. Então, primeiro exercício para vocês. Agora vocês vão calcular, exportar para SF, visualizar. Pode fazer o plot direto no SF. O centro médio e a elipse padrão das áreas contaminadas. E comparar com a localização da CETESB. Ou seja, a gente já viu se os poços, se a CETESB está bem localizada em relação aos poços. Agora vamos ver em relação às áreas contaminadas, não? Então, é a de centro médio e a elipse simples, não é ponderado, tá? Para ficar mais fácil para vocês. E depois é para vocês interpretarem textualmente. Para ver se a localização da CETESB é boa ou não em relação às áreas contaminadas. E fazer essa comparação também com o resultado obtido para poços também. Será que as áreas contaminadas e os poços estão mais ou menos no mesmo centro médio ou não? Estão diferentes? Como que a CETESB está relacionada em relação a isso? Então, ou seja, vocês vão escrever no script em branco de vocês. Imprimir também para dar um plot, né? Para visualizar. E vão submeter no final da aula o código. Vão submeter o mapa e a interpretação textual. Que pode ser simples, mas vendo se você entendeu o que você colocou, tá bom? Então, vocês podem dar uma pausa no vídeo, fazer a atividade e aí a gente volta logo após para fazer as novas atividades também, né? Para ver o conteúdo seguinte da nossa aula. Certo? Já fizeram a atividade. Então, vamos seguir adiante, né? Agora, o próximo conteúdo da nossa aula é a análise de agrupamento. Ou seja, se os pontos estão concentrados ou dispersos, distantes uns dos outros. Existem alguns padrões de agregação. Por exemplo, se todos os pontos estiverem pertinho um do outro, ele vai ser agrupado. Que é o que a gente vê nessa figura aqui do canto superior esquerdo aqui de vocês, né? Então, todos bem prontinhos parece que é um ponto só, né? Existe, dentro de um padrão que ainda é considerado agrupado, o padrão normal, que é esse da direita. Que é uma ideia de que no centro ele está bem agrupado e depois, conforme vai saindo do centro, os pontos vão ficando mais distantes uns dos outros. Aí, eles seguem um padrão que a gente chama de padrão normal. E ele, aqui, que é justamente normal tanto na latitude quanto na longitude, né? Vocês veem assim, onde que esse eixozinho aqui aumenta, que é na área central, é onde tem maior densidade de pontos, né? Existe um outro tipo de padrão que é o aleatório, ou seja, se você calculasse aleatoriamente a localização dos pontos, daria mais ou menos dessa maneira que vocês estão vendo aqui do lado, né? E cada vez que você fizer aleatório, ele vai sair um pouquinho diferente. Mas vai gerar esse jeito meio bagunçadinho. E tem um padrão regular, que é quando todos os pontos estão praticamente na mesma distância uns dos outros. Está bem organizadinho. Então, é um tipo de padrão também. Vocês viram no texto, né, de preparação para essa aula, que os dados podem ser estacionários ou não estacionários. Estacionário é quando os pontos estão distribuídos pelo mapa inteiro, né? Seja regular, quadradinho ou seja aleatório, mas estão por todo lado. E o não estacionário é quando eles vão se concentrar em uma certa região do mapa. Além disso, tem esse atributo se o mapa é isotrópico ou não isotrópico. Isotrópico é se os mapas são distribuídos em todas as direções. ligando um pouquinho com o que nós já vimos na aula, na parte inicial da aula, se a gente fizer uma elipse de distância padrão, ela daria um círculo certinho. Porque os pontos estão distribuídos tanto em um eixo quanto no outro, mais ou menos da mesma maneira. E uma outra ideia é assim, se você imprimir um mapa com os pontos e rodar ele, o mapa fica mais ou menos da mesma forma. Se você pegar o seu notebook, o seu celular e rodar ele também vai funcionar também, né? E o não isotrópico é quando os pontos se concentram em uma determinada direção. Então, quase que um ponteiro de relógio, que aí se você rodar, o mapa vai dobrando, vai ficando inclinado as formas, os pontinhos. Bom, então tem um primeiro exercício para vocês fazerem. Para vocês discutirem se as imagens a seguir são estacionárias ou são isotrópicas. Então, tem a imagem A, a imagem B e a imagem C. E as primeiras duas, o aleatório normal, vocês já viram, mas agora vocês vão discutir usando esses atributos. Então, vocês escrevam um texto para você submeter ele no final da aula, tá certo? Pense um pouquinho e aí pode pausar o vídeo e aí depois a gente segue adiante, tá? Bom, os padrões de agregação, eles podem ser dispersos quando os pontos estão longe uns dos outros ou agrupados quando eles ocorrem pertinho uns dos outros no mapa. Aí eu fiz essa brincadeira, existem graus de dispersão e de agregação, igual vocês podem ver aí uma gradação ao longo desse exemplo que está aí no slide. E eu coloquei esse exemplo assim de prático, né? Que alguns animais eles são solitários, coloquei o camelo lá no meio do deserto, e outros normalmente ficam juntos. Caso dos pinguins, por exemplo, né? Eles ficam naquele grupinho lá, se aquecendo no frio também, né? Então, os animais sociáveis de grupo, eles vão formar grupos, se você for ver, ficar monitorando onde que eles estão, e os solitários vão ficar cada um para o seu canto, por exemplo. Um cuidado que a gente deve ter é que o padrão de agrupamento ele leva em consideração não só a localização dos pontos, mas também a nossa área de estudo. Então, eu dei esse exemplo que está aí no slide para vocês, que dependendo, os pontos eles são no mesmo lugar, mesma distribuição. Mas se você coloca uma janela grande de análise, parece que eles são concentrados no meu lindo. Se você coloca uma janela pequenininha, parece que eles são dispersos. Então, a gente tem sempre que considerar a área de análise também. Uma primeira medida, ou uma primeira análise que é feita, uma função para analisar se os pontos estão agrupados ou não, é a do vizinho mais próximo, ou função G. A ideia dessa função é o seguinte, ela testa diferentes distâncias, por isso ela vai colocando no gráfico que tem aqui, no canto inferior direito do slide aqui. e ela vai vendo assim, para a distância de 10 metros, quantos pares de pontos que estão a menos de 10 metros um do outro? Ah, então são tantos pares. Depois, e agora se a gente aumenta para 50 metros, quantos pares de pontos? Aí aumenta a quantidade de pontos que estão a até 50 metros uns dos outros. Até que chega um momento que, em uma certa distância, consegue incluir todos os pares de pontos. E é isso que acontece aqui no gráfico. A gente olha aqui no gráfico assim, em uma distância pequena, a quantidade de pontos é pequena. Depois, conforme vai crescendo a distância, você consegue encontrar mais pares de pontos que tem uma distância igual ou menor do que essa distância. Até que chega um momento que pega todos os pontos, que chega lá no topo. Então, essa que é a ideia da função do vizinho mais próximo. E a gente pode fazer um outro gráfico que a gente compara com uma distribuição aleatória. Então, seria o seguinte, essa distribuição aleatória, é lógico que cada vez que a gente formar, fazer uma distribuição aleatória da mesma quantidade de pontos, a gente tem o ponto de distribuição real e a distribuição em quantidade de pontos. Da mesma forma que a gente, cada vez que simular os dados aleatórios, a nossa função g vai ser um pouquinho diferente. Então, por isso que aparece aqui no gráfico essa variação com faixas aqui. Onde a faixa central é a média de como costuma ser a função g para esse conjunto de dados, se for aleatório. Só que como cada vez vai mudando um pouquinho, às vezes vai mais para cá, às vezes vai mais para lá. E a gente traça uma outra linha falando como que foi a nossa função g para os nossos dados observados. Estão vendo que ficou diferente? Provavelmente os nossos dados não são aleatórios. Se os nossos dados fossem aleatórios, os nossos dados que a gente está observando, ia cair em cima aqui. Mas caiu mais para cá. E o que isso significa? Aqui a gente tem a distribuição aleatória e aqui a distribuição real. Se cair mais para cá, é uma distribuição mais regular. Então, por exemplo, a gente tem concentrado, aleatório e o regular. Então, a gente vai ter esses... Se alinha... Então, os nossos dados, eles estão mais regulares, tendendo a ser mais regulares. Não muito, porque não está fazendo para o lado de cá. Eles são mais regulares do que uma distribuição aleatória. Essa é um pouco a ideia da função g. Existe uma outra função, que é a função k de Ripley, que ela calcula mais ou menos a mesma coisa. Se os dados estão agregados ou não. Mas vários autores consideram que ela é mais robusta do que a do vizinho mais próximo. Porque a do vizinho mais próximo é só a distância. A função k de Ripley, ele calcula o que a gente chama de correlação da distância. Eu não vou entrar em tanto detalhe na parte matemática, mas para dar para vocês uma ideia do conceito disso, seria o seguinte. Para cada ponto, vamos supor que eu pegue um ponto aqui de exemplo. Eu faço um círculo em uma certa distância e vejo quantos pontos estão aqui dentro. Depois eu faço um outro círculo, por exemplo, começando com 10 metros. Depois com 20 metros. Faço um círculo com 20 metros e vejo quantos pontos estão aqui dentro. E aí eu vou aumentando o meu círculo e vendo quantos pontos estão englobados, por essa razão de vizinhança. Depois eu repito isso para cada um dos pontos no nosso mapa. Aí eu terminei várias distâncias em um ponto e vejo todas as outras no outro ponto. E aí eu consigo ver se em cada faixa de distância, se os nossos dados estão mais agregados ou não. Então, é para dar um exemplo, né? Vamos supor que a gente tem aqui uma faixa e a gente vai calcular o índice de Ripley assim. Se ele for para baixo da linha, os dados estão segregados, ou seja, distantes uns dos outros. Se eles for para cima, eles estão agrupados. Então, a gente começa com os nossos pontos. E aí, em cada ponto, a gente traça um circulozinho e vê o que está acontecendo. Vocês estão vendo que, como ele traçou o circulozinho, o circulozinho praticamente não se encontrava. Então, ele está falando que estão bem segregados. Depois a gente cria um círculo maior. Vocês estão vendo que agora os círculos começaram a encontrar uns com os outros, né? De uns pontos começaram a englobar os outros. Aí diminuiu o nível de segregação. Mas ainda está mais segregado do que é agrupado. Aqui seria o aleatório. Se a gente fazer mais um, aí ó, agora os círculos começaram a se juntar uns com os outros. Aumentou o agrupamento. E agora aumentou ainda mais quando a gente colocou. Vocês estão vendo assim que, na primeira escala de distância, os dados estavam segregados. A partir de uma certa escala, eles começaram a aparecer como agrupados. E a ideia é que, se a gente fizesse a simulação com dados aleatórios, né? Ele cairia nessa faixa central e, às vezes, variando para cima ou para baixo. Então, só para questões estatísticas, só quando ele está acima dessas faixas de variação é que a gente pode falar assim com mais certeza que os dados são segregados ou agrupados. Enquanto eles estão aqui dentro dessa faixa, a gente falaria que eles estão tendendo a ser aleatórios. Então, dentro dessa faixa de distância aqui, os nossos dados tendem a ter um padrão mais aleatório. Daqui para cá, mais agrupado. Daqui para cá, mais segregado. Às vezes, a gente faz esse gráfico com um aleatório no horizontal. Outras vezes, a gente faz no diagonal, igual na função G. Não tem problema. Eu coloquei aqui um outro gráfico da função K de Ripley, né? Mas agora na diagonal. Mas funciona do mesmo jeito. Então, não precisa ficar preocupado assim. Ah, agora está assim ou está assim. É a mesma coisa. Para cima. É agrupado para baixo e segregado. Só que agora está ao contrário, né? O anterior que a gente fez, ele começava segregado para baixo e depois ficava agrupado. Agora, o nosso padrão de ponto começa agrupado e a partir de uma certa distância ele fica segregado. Então, vamos pensar uma situação que isso poderia acontecer na natureza? Por exemplo, pensa num monitoramento de cães selvagens. Você coloca um GPS no colar da coleirinha de cada cão e vê a localização deles. Vocês acham que daria um padrão semelhante esse do gráfico? Paga um minutinho para pensar. Porque a gente já viu até agora de como funciona a função K de Ripley. Como que vocês acham que um... Como que vocês acham que uma matilha de cães funciona no espaço, né? Nas escalas menores, normalmente eles tendem a ficar juntos, né? Eles estão na mesma matilha. Só que em escalas maiores, cada matilha tem o seu território. Então, eles ficam separados. Então, poderia ser semelhante ao que está aí no gráfico do lado. Eles são agrupados em pequena escala, em escalas próximas. Quando chegam em um determinado nível de distância, eles começam a ficar separados uns dos outros. Que são territórios de matilhas diferentes. Então, as matilhas se mantêm separadas. Bom... Um outro tipo de análise é o de lacunaridade. Que aí a gente para de olhar para os pontos e a gente começa a olhar para os espaços vazios. Então, os nossos... Da mesma forma que os pontos podem estar aleatórios, os espaços vazios podem estar aleatórios também. Ou os espaços vazios podem estar agrupados, né? Igual a gente vê nessa... De um lado, do lado esquerdo aqui, né? A gente vê o aleatório e do outro lado de cá a gente vê o agrupamento dos espaços vazios. Alguns agrupamentos grandes, outros agrupamentos pequenos e uns pontinhos pequenininhos também por aí, né? Então, é um padrão mais complexo, né? De lacunaridade. A lacunaridade, ela tem uma função que é a função F. Calculou os espaços vazios. E eu estou colocando aí para vocês os três tipos de padrões. Ela... Eu coloquei um regular, um aleatório e um agrupado. E como que ela se comporta? Bom, vocês veem assim, do lado esquerdo, que é o regular, né? A gente sempre vai ter o pontilhado aqui, que é o simulado com padrão aleatório. Se fosse aleatório, seguiria esse. Mas a nossa função, que é o pretinho, vocês estão vendo que ela está acima, né? Porque ela está mais regular. Então, o regular vai ser mais para cá. O aleatório, vocês viram, ó... Caiu o simulado aleatório e o observado ficou igualzinho. Porque o nosso observado é aleatório. E o agrupado, ela ficou para baixo. Vocês estão vendo que o... A forma dela, de interpretar ela, é meio que o inverso da função G e da função F, né? Matematicamente, ela é meio que o inverso da função G, a forma de calcular os espaços vazios. Então, é lógico que cada caso vai ser um caso, né? Os espaços vazios. Mas, assim... Normalmente, se a função G e K estão para um lado, a função F vai tender a estar para o outro. Geralmente, tá? E agora, comparando as três funções para esses três casos, né? Como eu mostrei no slide anterior. A nossa função G, ela, para o regular, ela cai para o regular aqui, vocês estão vendo. A função K também está para baixo, mas nem tanto. E a função F está para cima. Para o aleatório, embora o formato da função seja um pouco diferente, mas eles estão caindo sempre em cima do simulado aleatório. E no agrupado, o G e o K estão para cima, né? E o F está para baixo. Então, é mais ou menos o padrão que a gente espera encontrar nesse tipo de análise. Embora pode acontecer de ficar diferente, tá? Porque as formas de cálculo de cada uma delas é diferente. Mas, em geral, a gente vai ver esse tipo de padrão entre elas, assim. Até agora, a gente viu essas funções visto no espaço, em duas dimensões. Nós também poderíamos fazer em uma dimensão só. Por exemplo, se a gente tem um transecto, um caminho que a gente coleta dados, né? E fala assim, encontrei animais no quilômetro tal, no quilômetro tal e no quilômetro tal dessa linha. Então, a gente pode ir marcando, igual a gente vê aqui, os pontinhos, né? No nosso transecto, de uma espécie, de outra espécie, por exemplo. E se perguntar, será que a espécie aqui está mais dispersa ou mais agrupada? Será que a de baixo está mais dispersa ou mais agrupada? Olhando aqui, parece que essa de cá tem uns grupos e umas distâncias maiores, né? E aí, dá para calcular os índices do mesmo jeito. Calculo aqui os índices, né? Índice F, K, K, G, só que para uma linha, para uma dimensão só. É como se estivesse só na linha, no mapa, né? Também, igual dá para fazer para uma linha, dá para fazer para um mapa e dá para fazer em outras dimensões. Três dimensões, que aí a gente consegue ver em um cubo. Será que está agrupado em três dimensões ou será que está disperso, né? Ou será que está aleatório no cubo, que seria o caso aqui de baixo, né? Distribuído em uma distribuição normal dentro do cubo, né? Mais concentrada no centro e depois dispersando. E essas três dimensões, elas podem ser dimensões espaciais, altura, latitude e longitude. Ou elas também podem ser não espaciais. Por exemplo, uma das dimensões pode ser o tempo. Será que os dados tendem a se agregar ao longo do tempo, por exemplo, né? Ou será que o... Ou pode ser outras dimensões, temperatura, pode ser qualquer atributo, né? A gente acha que os dados podem se agregar ou não. Na matemática, dimensões são eixos dos gráficos, né? E aí, o resultado que vai dar depende do tipo de análise que a gente quer fazer. Bom, então vamos começar a caminhar para a aplicação, agora que eu já mostrei a parte conceitual para vocês. Nós vamos começar com o formato do pacote SpatStat. O principal formato dele é o PPP, que significa Point Process Pattern. São os pontos. Existem outros formatos internos dele, por exemplo, para linha, para malhas, né? Mas a gente vai usar na aula de hoje só para pontos. E nós vamos fazer... Ele tem as coordenadas X e Y e a extensão. Não tem a projeção cartográfica. Não tem. É só a lista de coordenadas X e Y e qual que é o tamanho, né? E ele pode ter o que a gente chama de Marks, que é a marca, que são os atributos. A maioria das funções no SpatStat usa só uma marca, um atributo só que você pode usar. Algumas trabalham com mais do que umas e, em geral, tem algumas funções que se você colocar mais do que um atributo, mais do que uma coluna de atributo, ele até trava. Então, é bom a gente saber... Tem umas funções que se você colocar atributo, ela não funciona, porque ela não é feita para atributo. Igual a gente fez no iSpace, né? Que é só o ponderado, você precisa de uma informação, o outro você não precisa, né? Ele também tem esse formato que se chama O-Wind, que se chama Observation Window, ou Área de Interesse, né? Que é onde você quer focar o seu mapa, dar o seu zoom, né? A sua janela. Ou você quer, por exemplo, espacializar os seus dados e criar um raster só naquela janelinha. E tem o formato IM, que é a imagem, que é igual ao formato raster, com pixels. Para a gente criar um objeto PPP do nada, dos tijolinhos, né? A gente tem que dar uma lista de coordenadas, um vetor de coordenadas X e um vetor de coordenadas Y. Falar qual que é a área de interesse para a gente mapear. E a gente pode atribuir aqui um vetor ou uma tabela com os atributos, que é o Marx, né? Então, por exemplo, a gente pode falar um arquivo PPP com... Fala assim, pega a tabela FP e fala... A coluna X é a coordenada X, a coluna Y é a coordenada Y, né? O gráfico vai... Ou o nosso mapa vai da coordenada menos 5 a 5, da menos 8 a 2. E o diâmetro, a coluna que chama diâmetro, são as nossas marcas, os nossos atributos. Seria um exemplo. Normalmente a gente não... Isso é quando a gente pega a partir de uma tabela. Quando a gente tem, já no formato SF, com um arquivo de pontos, igual a gente já tem outros postos, né? Até o momento, não dá para converter do SF direto para PPP, que é o do SpatStat. Então, o que a gente tem que fazer? A gente usa o pacote MapTools e ele converte do SF para o SP e depois o MapTools tem outra função para converter do SP para o PPP. Isso eu estou falando até agora, porque esse ano o pessoal que faz a manutenção do pacote SF já está trabalhando para fazer a conversão direto de SF para PPP. Provavelmente, mais para o final desse ano, a gente já vai ter essas funções implementadas direitinho. Não vai precisar passar para o SP para ir para o PPP. Só que ainda não chegou lá. Vai chegar. Então, para isso, no pacote MapTools, a gente usa esse comando S, que é o comando de conversão padrão no R, né? Só que quando você carrega o MapTools, essa função S, ela consegue converter em formatos espaciais. Por exemplo, pega um arquivo SF e fala converte para o formato Spatial, que é o SP. Aí ele converte. Depois, você pega o arquivo SP e fala assim, ESPPP, converte para o formato PPP. E aí depois, por exemplo, se você quiser converter depois o arquivo SP para SF, você pode colocar STESSF e aí ele converte para o arquivo SF de novo, né? Se você tem um PPP, você coloca arquivo PPP, ES arquivo PPP para a Spatial. Aí ele converte. E assim por diante. Certo. Então, vamos começar a preparar os nossos dados para trabalhar no SPAT Stats. Primeira coisa, nós vamos, se vocês ainda não instalaram ou carregaram na memória os pacotes MapTools para fazer as conversões ou SPAT Stats, né? Que a gente vai utilizar agora. Então, a gente carrega eles. Em seguida, nós vamos pegar o nosso arquivo Poços, que ele era no formato SF, como vocês lembram, né? Tinha os atributos lá de cada poço, cada pontinho. E nós vamos usar esse comando ES para transformar no formato SP. E aí nós vamos criar essa nova variável Poços SP, que é um arquivo espacial de pontos, só que no formato mais antigo SP. Se vocês digitarem Poços SP e colocar ENTER, né? Vocês vão ver que ele está nesse formato Spatial Points DataFrame. Ou seja, pontos associados a um DataFrame de atributos. E aí tem algumas informações aí, né? Quantas variáveis, quais os nomes das colunas, né? Alguma informação básica que coloca sobre o que é o nosso arquivo. Em seguida, nós vamos pegar o formato, o posto no formato SP e transformar para o formato PPP, que é o formato que nós vamos usar no SPAT Stats. Então, se a gente usa essa mesma forma esse comando ES, que é um comando geral, né? Do R, mas agora usando a funcionalidade do MapTools para fazer a conversão do PPP. E aí, vocês vão ver que já mudou o tipo para Market Planner Point Pattern. Market significa que ele pode ter atributos associados. Aí está embaixo, Mark Variables, quais que são as variáveis que estão associadas a ele. E o Winton, né? Embaixo, falando assim, qual que é a área em UTM, né? Onde estão distribuídos os nossos postos. Então, se a gente olhar para procurar ver o posto usando o atributo Marks, nós vamos ver que tem uma tabela de atributos associadas a eles, né? Então, isso às vezes é bom se a gente for utilizar, ou às vezes a gente tem que remover fora para algum algoritmo, ou então deixar só uma coluna de atributos. Isso aí a gente vai trabalhando de acordo com o tipo de análise que a gente quer fazer. Então, na nossa primeira análise, nós vamos tirar fora os atributos. Por isso, a gente usa esse comando unmark. E aí a gente pega o nosso posto PVV e transforma em uma nova variável que é o posto PPP unmark, que é o posto sem atributos nenhum. Tiramos fora a tabela de atributos. Se a gente der um plot, vai ver que estão os pontinhos lá, né? E vamos começar a fazer as nossas funções de agregação. Porque olhando assim para os nossos pontos, né? Vocês acham que eles estão agregados? Vocês acham que não? Dá uma pensada assim, olha... É até bom a gente olhar para começar a usar um pouco os conselhos. Será que é estacionário? Será que é exotrópico? A gente já conversou isso durante a aula, né? Será que eles estão agrupados em um certo canto? Ou estão regulares no espaçamento entre si? Ou estão aleatórios? Pensando nos padrões que a gente já viu anteriormente na aula. Então, a nossa função para gerar esse tipo de análise, por exemplo, a função G, a função K e a função F de vazios, é a função envelope. Só que o envelope é uma função geral do R. Para a gente falar que é a função do spatStat, então a gente coloca assim no início, spatStat, dois pontos, envelope. Isso é uma coisa muito comum quando tem uma função no R que ela existe com o mesmo nome em diversos pacotes. E a gente fala assim, eu quero que executa a função desse pacote específico. Então, a gente coloca o nome do pacote e dois, quatro pontinhos, né? Dois pontos e depois dois pontos de novo. E a gente vai usar o posse on mark. E a função, cada uma dessas funções que a gente aprendeu na aula e mais algumas outras também que tem no spatStat, a gente usa esse comando fun, né? F-U-N igual, aí o gest, que é o gestimation, que é justamente a função G do vizinho mais próximo. Então, a gente pode criar uma nova janela para a gente plotar o nosso gráfico da função. E se a gente coloca lá plotPossoG, a gente vai ver que vai gerar esse gráfico. Que é o gráfico que a gente já aprendeu na outra parte da aula. A gente tem uma linha vermelhinha, que é o estimado. Se fosse aleatório, né? Se fosse aleatório, ia seguir aquela linha vermelhinha ou um pouquinho dentro dessa faixa de variação cinza. Então, vocês estão vendo aqui a faixa de variação cinza, né? Então, se fosse aleatório, ia ser por aqui. Como ele está para cima, vocês lembram o que significa quando a função G está para cima? Significa que ela é agrupada. Se tivesse aqui para baixo, significa que seria uma distribuição mais regular dos postos, né? Igualmente espaçados. Mas, está bem claro, está para cima até do cinza, né? Então, significa que provavelmente ela é agrupada. E a gente vê o quanto que ela é agrupada em diferentes escalas, né? Então, por exemplo, aqui ela não é tão agrupada assim, um pouco, né? Mas, nessas primeiras distâncias, por exemplo, quem sabe 10 metros, né? Nem é tanto assim, é um pouco mais do que o aleatório. Mas, quando vai chegando, aumentando a distância, vocês veem que a distância em relação ao aleatório vai aumentando bastante, né? Até aqui nessa escala de 200 metros aqui, dá uma distância muito grande, né? Que mostra que nessa escala de 200 metros é onde dá para ver maior a questão da agregação dos postos. Bom, a outra função é a função K, que o comando é igualzinho, igualzinho, só muda em vez de GEST, no final CAST, que vocês estão vendo aí na função, né? E, quando a gente coloca, também dá para ver a mesma coisa. Essa aqui, a vermelhinha, né? Essa função vermelhinha, é o estimado, se fosse aleatório, né? Como se fosse a referência. E, para cima, significa que ela é agrupada. Para baixo, significaria que é regular a distribuição. E a gente vê que, quanto maior for, no caso, um padrão pouco diferente da função do vizinho mais próximo, quanto maior for o círculo, né? A partir dos pontos, o buffer de distância a partir dos pontos que a gente desenhar, mais evidente a gente vê essa agregação, até os 6 mil metros. E a gente pode fazer a função F, que é aquela função dos espaços vazios. E, quando a gente plota, a gente vê a função onde está o simulado, se fosse aleatório, e está para baixo. Só que, lembrando, né? A função F, normalmente, ela funciona ao contrário. Então, a gente fala assim, olha, os espaços vazios, eles estão agrupados porque está abaixo. Se tivesse para cá, os espaços vazios estariam mais regulares, né? Vocês viram que é um pouco oposto da interpretação que a gente faz para outra função. E, agora, um exercíciozinho para vocês. Vocês fazerem a análise de agrupamento, só que agora eu fiz para vocês para os postos, agora vocês fazem para as áreas contaminadas do ABC. E eu vou pedir para vocês interpretarem o resultado dos gráficos. Eu já interpretei para vocês dos postos e agora vocês interpretam para as áreas contaminadas. Gera o gráfico, escreva um textinho lá para ver se você entendeu o que o gráfico significa, tá certo? Ok. Então, fechamos a parte de análise de agrupamento e vamos para a parte de mapas de kernel, ou que alguns chamam de mapa de calor, né? Para que serve um mapa de quebra? Vamos supor que a gente tenha um mapa com muitos pontos, muito, mas muito ponto. Esse mapa aqui que vocês estão vendo aí do lado é um mapa de pontos de focos de queimada no Brasil, né? Em 2015. Vocês estão vendo que é tanto ponto que a gente não consegue nem identificar cada um deles e nem falar direito, assim, onde que está tendo mais. Fora algumas partes da Amazônia que a gente vê que não está pegando fogo, que está verdinho, parece que o Brasil inteiro está pegando fogo. Mas onde que está pegando mais, né? Então, a gente faz um tipo de análise que a gente chama de mapa de kernel, que é o nome mais técnico, o mapa de calor, que a gente consegue ver onde que está tendo mais focos de queimada. Que seria uma ideia, assim, de focos por quilômetro quadrado, né? Falar assim, quantos pontos por quilômetro quadrado estão acontecendo, distribuindo no Brasil? Então, a gente vê onde está mais vermelhinho no mapa, significa maior quantidade de pontos. E onde está mais verdinho até chegar no branco, né? O branco significa que não tem, o verde que tem um pouquinho. Então, a gente vê que apesar que no meio da Amazônia tem menos focos de incêndio, no arco do desmatamento, né? Que a gente está vendo aqui, ou também na parte do Mato Piba, né? Que hoje também está sendo bastante desmatada, que a gente conhece, né? E essa área aqui, a gente está vendo que a quantidade de focos de incêndio é muito grande, que pode estar associada à ação humana também. Lógico, tem uma questão de dinâmicas naturais de fogos, mas hoje em dia, pelo menos no Brasil, a gente acredita que grande parte é devido, pelo menos, influenciado bastante pela ação humana, né? Então, a orientação para as políticas públicas, onde que a gente vai alocar, por exemplo, programas de combate ao incêndio, fiscalização ambiental, por exemplo, onde as pessoas devem se preocupar mais com a sua segurança, né? Uma outra forma da gente pensar no mapa de Kernel, e aí que vem o nome de Kernel, né? É assim, em cada pontinho onde ocorre um evento, em vez da gente marcar o ponto no mapa, a gente vai criar uma montainha, onde a gente vai dar um valor maior de densidade no alto do nosso ponto, aqui tem um pontinho, né? Que vocês estão vendo. E a nossa montanha vai ter um raio, que vai até aqui. E vai ter uma distância de cada ponto até ela. Estão vendo? Que é o ponto até o lugar aqui. Então, o valor do nosso Kernel aqui nesse pixel vai ser uma composição desses eventos todos que estão acontecendo aqui em volta, mas mais influenciado pelos que estão numa distância mais próxima. Talvez esse aqui vai estar influenciando mais do que esse que está um pouquinho mais distante, por exemplo, né? É o valor da distância até o ponto que a gente vai colorir no mapa. Então, o Kernel seria justamente essa funçãozinha aqui, né? Onde que vai ficar mais vermelhinho e a tela ficando mais verdinho, né? Pensando no mapa anterior, seria mais ou menos essa ideia. Então, um outro exemplo que a gente pode pensar do mapa de Kernel é um jogo de futebol. Esse tipo de mapa de calor, né? Foi muito utilizado na última Copa do Mundo por muitas seleções, técnicos de seleções mundiais. E esse aqui é o mapa do foco de calor da distribuição do Neymar no campo ao longo dos jogos. Então, pessoal, os outros times já analisavam assim, ó, o Neymar costuma ficar mais aqui, mais ali, é perigoso, então vamos colocar uma ou mais pessoas para ficar marcando o Neymar, principalmente nesses lugares onde está mais vermelhinho, por exemplo. Então, por exemplo, cada minuto, eles marcavam um pontinho no mapa onde estava o Neymar. Passou um minuto, marca outro ponto. Passou outro minuto, marca outro ponto. E aí, em vez de pontos de queimada, a gente tem pontos onde o Neymar estava localizado. E aí a gente consegue montar o nosso mapa de calor. A escala é diferente, mas a lógica por trás é a mesma, tá? A ideia do mapa de Kernel, ela está muito relacionada a essa questão da gente pensar intuitivamente em zonas quentes e frias. Então, coloquei aqui esse exemplo para vocês, por exemplo, concentração de incêndios urbanos, né? Onde, então, marcou os pontinhos onde tinha os incêndios e mostrou onde está tendo mais. O vermelho, a gente pensa no calor, né? O que está causando mais o nosso evento. E alguns estudos, eles costumam contrapor, tipo, zonas de calor quentes e as zonas frias, por exemplo. A gente pode pensar a concentração de hidrantes, por exemplo, né? Que seriam equipamentos para apagar o incêndio, apagar os focos de calor. É interessante para a política pública pensar onde tem o que causa e onde tem o que combate. Para planejar onde a gente pode instalar novos hidrantes, né? Provavelmente, um lugar onde está mais vermelho e onde, no mapa de incêndio, e onde está mais vermelho também no mapa de hidrantes. Essa questão do vermelho ser algo mostrando assim, ó, tome cuidado, né? Com isso, é uma maneira de deixar isso intuitivo para as pessoas. Então, quando que a gente usa mapa de Keto? Mostrei esses exemplos para vocês. Um momento é quando a gente tem tantos, muitos pontos no nosso mapa, pontos demais, e a visualização está confusa. Então, a gente usa o mapa de calor para sintetizar esses pontos, como no caso das queimadas, né? E um outro caso interessante é quando a gente quer fazer uma previsão do nosso fenômeno. Ou seja, a gente tem um mapa de calor, um mapa de kernel do passado, e a gente usa ele para tentar falar assim, então, se no passado estava assim, talvez no futuro vai continuar nesse mesmo padrão, né? Que é aquela pergunta, né? Como será que o Neymar deve se comportar no próximo jogo? Provavelmente parecido com o que ele se comportou nos jogos anteriores, né? Eu queria também dar um pouquinho de atenção para a legenda do mapa de kernel. Existem várias formas de fazer a legenda, né? E, talvez assim, o que bate mais com o que eu estava falando para vocês é a de densidade. Ou seja, quantos eventos acontecem por unidade do mapa, por metro quadrado, por quilômetro quadrado, né? Então, quantos focos de queimada acontecem por metro quadrado no Brasil, por ano, por exemplo? Aí, a gente dá um valor. Quando é maior a quantidade, a gente coloca em vermelhinho. Quando é menor, a gente coloca em verde, né? Outra forma que, às vezes, acontece principalmente na parte de ecologia, é a de probabilidade. Que tem a ver com essa questão de quando a gente usa para estimar o comportamento no futuro, né? Qual que é a porcentagem de chance, por exemplo, do Neymar se encontrar num certo ponto do campo de futebol, num certo momento do jogo? E aí, a gente coloca, né? Por exemplo, eu coloquei aí do lado aqui para vocês, né? Aqui. Que, somando todos os lugares onde está com vermelhinho no nosso mapa, por exemplo, somaria 50% do tempo que o Neymar está jogando, por exemplo. Se a gente pegar o vermelho junto com o amarelo, aí dá 50% até 90%, por exemplo. E se pegar o verde, o amarelo e o vermelho junto, dá 90% a 100%. Vocês estão vendo que é meio que acumulativo, né? Que funciona muito com isso. Quando você tem uma área vermelha no centro e ela vai crescendo para o amarelo e vai crescendo para o verde. Então, você pensa assim, um círculo grandão verde, um círculo menorzinho amarelo e outro mais menorzinho ainda vermelho, né? Seria mais ou menos essa ideia. E uma outra maneira é a qualitativa. Coloca assim, densidade alta, média e baixa. E que, normalmente, é a que a gente vê na maioria dos mapas de densidade e de mapa de kernel, né? E isso, assim, eu penso, às vezes, simplesmente para dar uma informação mais intuitiva para as pessoas, a gente coloca alta, média e baixa. Mas, quando a gente faz isso, a gente esconde a informação mais precisa de quem está vendo o mapa. A pessoa não sabe se são 50% do tempo ou se são 5 eventos por quilômetro quadrado. A pessoa perde essa noção. Então, quando a gente tem condição de colocar o valor objetivo no mapa, eu acho que você ganha em comunicação das pessoas, né? E o que acontece é que muitas vezes as pessoas colocam alta, média e baixa porque elas não entendem. A pessoa que fez o mapa de kernel, o mapa de calor, não entende muito bem o que é aquela unidade que está aparecendo no mapa. E aí, ela coloca alta, média e baixa porque ela não entendeu. Agora, vocês já entendem, né? Então, vocês agora têm condição de fazer o mapa de kernel com uma legenda que vocês consigam entender o que ela significa. Então, vocês já estão um passo além de muitas pessoas que fazem o mapa de kernel só porque viu a opção, né? No programa de geografia que está bem e não consegue, às vezes, interpretar o que está lá. Agora, vocês conseguem. Bom, eu falei para vocês que o mapa de kernel funciona como uma montanhinha, né? Pensando essa ideia, assim, de que no alto da montanha é onde vai estar os valores mais altos, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu vou colorir esse pixel, que é o pixel x aqui, né? Vamos pensar que a gente está vendo só em duas dimensões, não em uma dimensão só, né? Não no mapa, assim. Vamos supor que tem um caso aqui pertinho e um outro caso um pouco mais longe. Então, para calcular esse valor que tem aqui no nosso x, o que a gente faz? A gente traz, a gente vê uma função, tem uma função de distância, que é essa daqui. E aí a gente vê assim, a gente vê a distância, sobe aqui na nossa função e fala, ó, esse aqui é o valor. Então, supõe que deu 0,9. Então, a gente bota 0,9 aqui no nosso pixel. Se está mais longe, aí a gente sobe um pouquinho e supõe que deu 0,3. Aí a gente bota aqui 0,3. E aí soma 0,3 com 0,9, para dar o valor total da nossa montanha, por exemplo, né? Sempre assim. Quanto mais longe, menos vai influenciar o valor... Desculpa, passou. O valor aqui no meio, né? E chega uma hora que chega a zero, a nossa montanha vai chegando assim e vai chegar até o zero. Aí passou do zero, aí não influencia mais a cor no pixel que está aqui. Eu coloquei aqui essa função mais redondinha, mas a função que a gente vai usar para ver essa relação de distância pode ser várias. Então, eu mostrei aqui para vocês várias funções uniforme, triangular, quártica, gaussiana, que a gente pode escolher uma delas para a gente usar. Até o quadradinho assim dá para fazer. Mas, em geral, é muito utilizada a função gaussiana e aquática, que são essas que sobem de uma maneira mais suave e depois descem, né? Mas, na verdade, às vezes mudar elas não faz tanta diferença no resultado final do mapa. Mas, é uma escolha que a gente tem que fazer para fazer o nosso mapa. E uma outra maneira de a gente pensar, porque aqui eu mostrei um ponto e pensar nos eventos acontecendo em volta. Uma outra maneira de a gente pensar isso, sobre um outro ponto de vista, é a gente pensar que a gente vai desenhar uma montanha em cada lugar onde acontece o ponto. E depois, somando essas montanhas todas, por exemplo, nesse pico aqui vai ter quatro beladinhas de montanha, né? Cada uma é uma montanha. Aqui a gente vai somar o pedacinho do kernel de todos esses quatro que estão aqui perto, que se interconectam. No fundo, assim, se você vai olhar pelo modo de cá ou pelo modo de cá, não faz tanta diferença, assim. Algumas pessoas conseguem enxergar melhor de um jeito ou enxergar melhor de outro, tá? Mas, é a maneira que você consegue enxergar melhor. Seguindo esse exemplo, a gente pode pensar que a gente tem um conjunto de pontos. Em cada um deles, a gente desenhou um querneuzinho pequenininho, né? Suponho que é uma montanha que a gente está vendo aqui. Depois a gente soma as montanhas todas, para fazer o nosso mapa geral. Vocês estão vendo que alguns pontos ficaram em branco, né? Isso é uma forma, é uma visualização muito comum. É simplesmente uma questão de cor na legenda. Eu falo assim, que uma certa cor eu vou deixar transparente, eu não vou pintar no mapa de kernel. Vou deixar ela em branco. Porque, às vezes, a gente quer ver só as áreas onde tem uma concentração bem maior e as áreas que tem pouca concentração a gente não quer pintar no mapa, por exemplo, né? Isso é uma maneira. E aí, às vezes, é até interessante porque a gente pode colocar, por exemplo, a imagem de satélite no fundo, né? E aí, essas áreas em branco não atrapalham a imagem de satélite. Por exemplo, o mapa tipo Google Maps, né? Aqueles... Mapa das ruas, alguma base, outro tipo de base de dados por trás. A gente pode trabalhar com isso, assim. Voltando para a nossa perspectiva unidimensional, o corte, né? Não do mapa. A gente pode pensar que essa soma do kernel de cada ponto funcionaria assim, desse jeito. Suponha que a gente tem esse gráfico aqui. Cada tracinho aqui é um ponto. É um evento que aconteceu. E para cada evento desse, eu vou desenhar uma montainha aqui. Uma montainha para esse, outra montainha para esse, assim por diante. Que é o que está com os pontinhos tracejados. Depois disso, eu vou somar os pedaços de montainha que se sobrepõem. Então, como aqui tem vários pedaços de montainha que se sobrepõem, a gente empilha elas uma em cima da outra e chega nessa de cá. E aí, a gente chega no valor da soma deles todos. Isso assim, eu estou colocando em uma dimensão só para facilitar a maneira de vocês entenderem. Mas, nós podemos, depois, isso que eu fiz em uma dimensão, a gente pode fazer, por exemplo, bidimensionalmente no mapa, por exemplo. Eu quis mostrar desse jeito porque eu queria mostrar para vocês que a largura dessa montanha aqui, ela vai influenciar o nosso resultado do kernel final, da soma de todos os pontos. Por exemplo, aqui está o mesmo gráfico que eu mostrei no slide anterior, mas com outras larguras de kernel. Então, é como se eu pegasse a minha montainha e esticasse ela ou comprimisse ela. E aí, conforme eu escolho a largura da nossa montainha, do nosso kernel, o resultado da nossa soma fica diferente. Vocês estão vendo, quando está muito pertinho, cria uns picos assim, bem esticadinhos. E quando coloca uma largura muito grande do kernel para cada ponto, fica quase que uma montanha só. Aqui. Estão vendo a grande diferença? E o que é interessante, comparando aqui, é o seguinte. Pensa que cada montanha fosse, por exemplo, uma massinha, que você está brincando de modelar e de massinha de modelar. Se você comprime a sua massinha, a sua montanha cresce. Se você estica a sua massinha, a sua montanha diminui. Que é um pouco o que vocês estão vendo aqui. Montanhas mais altas, montanhas mais espaçadas, né? Mas, de qualquer forma, se você somar a quantidade de massinha total no seu mapa inteiro, ele vai continuar o mesmo. A sua densidade total no mapa continua o mesmo, porque é a mesma quantidade de pontos. Você só dissolve ela mais aqui embaixo e concentra mais aqui nessa outra de cá. E é uma escolha que a gente tem que fazer na hora que a gente está fazendo um mapa de kernel. Então, aqui eu vou mostrar para vocês como que isso fica em um mapa. Então, esse é um mapa de concentrações de pontos onde acha ouro, né? E colocando um kernel curtinho ou um kernel longo, como que o mapa fica muito diferente. Vocês estão vendo que um coloca... fica cheio de... o de cima, que usou o kernel pequeno, fica cheio de bolinhas. E o que está com o kernel mais largo, né? Com o raio do kernel mais largo, ele fica com uma transição bem gradual, né? Qual que está mais correto? Difícil. A gente vai discutir um pouco mais sobre isso, mas a princípio depende muito do que a gente quer analisar, né? Às vezes é muito uma questão assim de uma forma de visualização que a gente quer escolher. Então, vamos tentar responder e pensar um pouco nessa pergunta. Qual o raio de kernel que a gente quer escolher? Uma primeira abordagem seria a gente pensar qual o padrão que nós queremos analisar. A gente quer ver transições graduais no mapa, assim, mudando bem devagarzinho? Então, a gente escolhe raios maiores. Ou a gente está afim de visualizar pequenos agrupamentos no mapa para localizar eles bem? Aí a gente escolhe raios menores. Então, escolha meio que subjetiva com base no uso que você quer utilizar nesse mapa. E isso, normalmente, é o que a maior parte das vezes a gente faz. A gente faz testes com vários raios e escolhe aquele que a gente acha que bateu melhor com a forma que a gente quer explicar. Uma segunda abordagem é quando a gente quer um mapa que seja informativo. Ou seja, a gente quer escolher um raio que diferencie mais as diferentes regiões do nosso mapa. Então, se a gente escolhe um raio que fica só um punhado de pontinho pequenininho e o resto do mapa fica todo da mesma cor, às vezes não está ajudando a gente a diferenciar as regiões do mapa, se é isso que a gente quer, né? Um bom início para teste, assim, de algo que poderia ser bem... um raio que poderia ajudar a espalhar a nossa informação no nosso mapa inteiro é usar a distância padrão que nós aprendemos no início da aula. Então, a gente vê a distância média entre os pontos, supõe, né? E usa ela para tentar entender, tentar entender, assim, como que o padrão se espalha no mapa inteiro. Uma outra técnica que nós vamos ver na nossa aula é o mapa de kernel adaptativo, que nos lugares do mapa onde tem poucos pontos ele estica o nosso raio e nos lugares onde tem muitos pontos a gente comprime. E nós vamos falar mais um pouquinho sobre eles, mas é mais para vocês entenderem que existe essa técnica para essa finalidade, tá? E uma terceira abordagem é quando a gente quer um mapa válido para estimar o futuro. Então, é uma ideia assim, qual o raio que eu vou escolher que me dá mais segurança que no futuro, se surgirem novos pontos, ou se esse padrão, se esse fenômeno continuar, se eu fizer novas amostragens de pontos, deve me ajudar a prever, né? Deve manter esse mesmo padrão de raio que eu estou fazendo aqui. Então, existem uns métodos para estimar qual que é o raio melhor para se escolher, para prever para o futuro, né? Certo. Então, vamos trabalhar e fazer um mapa de kernel no R. Então, nós já importamos os postos. Agora, nós vamos usar o posto PPP, não é mais aquele unmark, que era o sem atributo. Agora, a gente vai trabalhar com um posto que tem atributo mesmo, que esse comando density, a gente pode utilizar o atributo, né? E nós vamos colocar primeiro um raio, que é o sigma, de mil. Mil é na unidade de medida do nosso sistema de coordenada. Como o nosso sistema de coordenada está em UTM, então significa mil metros, ou seja, um quilômetro de raio. Então, aí cria o nosso arquivo postos kernel.mil e a gente pode dar um plot dele para a gente ver o nosso mapa. Então, fazendo o plot e depois adicionando a geometria dos municípios, vocês veem primeiro que ele criou o nosso mapa de kernel só onde tinha ponto. Então, não criou no ABC Paulista inteiro, né? Porque não tem postos no ABC Paulista inteiro. Se a gente quisesse fazer um mapa para o ABC Paulista inteiro, tem jeito também. Mas aí eu vou ensinar mais para frente na aula, tá? E os dados estão em intensidade, que é a densidade, né? Que a gente colocou. Que é a ocorrência de postos por metro quadrado, se vocês olharem na legenda. Se a gente quiser se transformar em metro, está em metro quadrado porque é a unidade do nosso sistema de projeção, UTM, em metros. Se a gente quisesse fazer por quilômetro quadrado, então a gente tem que converter. De metro quadrado para quilômetro quadrado, você tem que dividir por um milhão, né? Aí a gente vai conseguir saber quantos que é por metro quadrado. Fazer essa operação com raster, vocês já aprenderam, né? Fazer, então, na aula de raster. A gente pegar um raster, somar, multiplicar, isso a gente consegue fazer também. Não é nenhum mistério para vocês, dá para fazer depois. E uma outra maneira interessante de a gente plotar é esse comando persp. Que não serve só para mapa de kernel, ele serve para qualquer informação contínua. Então, se a gente tivesse dados de elevação, a gente poderia usar esse comando também. Mas ele também funciona para elementos do spatStat. E eu acho que fica muito bonitinho, né? A gente desenhar o nosso mapa de calor em três dimensões. E os itens desse tipo de comando, de perspectiva, é assim. É o elemento contínuo, raster contínuo que vocês querem colocar. Lembrando que não é esse aqui, é um elemento do spatStat. Não é do formato IM. Não é o formato raster, do pacote raster, né? E a gente tem o teta e o fi, eles controlam a orientação do curso. A gente quer ver por cima, meio por lado, girando. Então, tem que fazer uns testezinhos, né? Para escolher qual fica melhor para a sua visualização. Qual map fala quais são as cores. Eu coloquei essas cores básicas de terreno, que são muito utilizadas, né? Mas pode fazer qualquer outra... Existem várias rampas de cores que vocês já viram nas aulas anteriores, também que dá para utilizar. E o shade é a sombra. Pensando assim, a gente bota o solzinho do lado de cá, por exemplo, né? Aí vem o raio de sol e aí a gente cria uma sombrinha do outro lado da montanha, montanha, que ajuda a dar essa noção de perspectiva. É interessante, se vocês tiverem algum outro tipo de dado raster e quiserem usar esse comando PESP, que dá para utilizar, é bem interessante. E o nosso exercício 3 agora é vocês fazerem o mesmo mapa de querno que a gente fez anteriormente, só que vocês fizeram de mil metros. Agora a gente faz para 500 e para 2 mil metros. Fazer dois mapas diferentes. E aí vocês comparem os resultados. O que mudou na hora que a gente muda o raio? É mais para vocês terem, brincarem um pouco com esse parâmetro do raio de querno e começar a pegar uma noção prática do que acontece quando muda o raio, certo? Então vocês fazem e depois vocês escrevem o que mudou, né? Escreve uma coisinha pequenininha, pode ser uma ou duas frases só para explicar o que vocês acham que mudou em relação a esses mapas, tá certo? Nada, nenhuma surpresa não, é só para brincar um pouquinho, tá? Bom, então vocês já pausaram, já fizeram a atividade e a gente pode seguir adiante, ok? Bom, agora vamos pensar na ideia da estimação de querno. Como eu tinha falado para vocês, a gente usa a estimação de querno quando a gente quer pensar qual que é o raio que seria mais adequado, raio de querno, mais adequado para eu prever qual que é a probabilidade de um evento acontecer no futuro. Ou então, por exemplo, qual que é a probabilidade de eu encontrar um evento que ainda não foi catalogado, por exemplo. A gente pode falar isso tanto para a probabilidade de encontrar uma espécie, um espécime, por exemplo, baseado nos lugares onde essa espécie já foi encontrada. ou no nosso caso, por exemplo, eu estou mostrando para vocês uma base de poços do sistema Ciagas, mas que essa base de poços, ela é uma amostra, porque a gente sabe que aqueles são os poços formais, tem muito mais poços clandestinos do que os poços catalogados. Então, é provável que os poços que não estão catalogados, eles sigam uma distribuição também mais ou menos aproximada daquele dos poços que a gente conhece. Só que em qual raio que talvez seja mais adequado a gente fazer esse tipo de previsão? Qual raio? Uma das maneiras, que talvez existem maneiras mais simples, mais complexas, uma maneira que eu acho que é importante, do ponto de vista intuitivo e de modelagem para vocês conhecerem, é a de validação cruzada. que é uma ideia o seguinte, eu escolho um raio de kernel para fazer, eu vou testar para cada raio de kernel, então primeiro eu escolho um raio, tipo 100 metros, por exemplo, o meu raio de kernel. Então eu faço o seguinte, eu tiro um ponto fora, tem um conjunto de pontos, eu apago um dos pontos, calculo o meu mapa de kernel e vejo se naquele lugar onde eu tirei o meu ponto fora, um pontinho fora, se ele está prevendo que apareça algum ponto ali. Ou então qual seria o erro da diferença entre o meu mapa com o ponto e sem o ponto, sem aquele ponto ali. Depois disso, eu coloco o ponto de volta e tiro outro ponto do mapa. Tirou o ponto do mapa, aí vê essa diferença do mapa calculado com o ponto e sem o ponto, e aí para cada ponto que a gente vai tirando e colocando, a gente vai somando esse erro da nossa previsão para um determinado de raio, que eu falei 100 metros. Depois que tirou e colocou todos os pontos, já calculou o erro para todos os pontos, a gente passa, agora vamos para 200 metros. Aí começa, tiro um ponto, calculo o raio, o kernel para 200 metros, depois compara colocando o ponto, tira outro ponto e vai fazendo assim para todos os pontos e vai fazendo isso para todos os raios de kernel. Aí a gente escolhe aquele raio onde o erro somado de tirar e colocar cada ponto é menor. Ou seja, aquele raio que quando eu, se eu apagar um dos pontos do meu mapa, eu consigo prever com uma maior certeza que, se eu topar com ele assim de repente, ele vai estar lá. É um pouco essa que é a ideia que está por trás. A gente depois vai ver isso de uma maneira gráfica, talvez vai ficar mais fácil, tá bom? E para dar um exemplo para vocês, eu já tinha falado do exemplo do Neymar, esse é um outro exemplo da probabilidade de roubos comerciais em Vancouver, porque eles fizeram a estimação de qual que era o raio melhor e aí fizeram um mapa para você ver, por exemplo, onde que tem mais chance de ser roubado na rua, ou se uma loja ser roubada ao longo do tempo, ao longo de um ano, qual que é a probabilidade de uma loja que se localiza naquele local dela ser roubada, por exemplo, né? Então, a gente vê os lugares vermelhos, tá? Na situação pior, por exemplo. Então, esse tipo de mapa é bem interessante para análise de dados criminais, que é uma forma de uso dos mapas de calor, de eventos de crime. Então, vamos fazer a nossa estimação de Kérnio para ver qual que é o melhor raio. Então, existem várias funções no SpatStat para calcular. Todas elas começam com BW, que é Bandwide, né? Ou seja, a largura de banda do nosso mapa de Kérnio. E uma delas é o PPL, que é o de validação cruzada, que nós vamos fazer. Então, a gente simplesmente coloca PPL a partir dos postos e ele vai retornar para a gente qual que seria o raio ótimo. Que ele é tanto um número quanto um gráfico, para falar a verdade dessa estimação. Se a gente só colocar assim, raio ótimo, ele vai falar para a gente um número. Fala assim, ó, o melhor raio é 828 metros 47 centímetros e tudo mais. Então, esse 828 seria o melhor raio se a gente, por exemplo, quisesse falar assim qual que é a probabilidade de encontrar novos postos no espaço. O raio com 828, nesse método, seria mais ou menos a nossa melhor estimativa. E a gente pode fazer um plot nesse raio ótimo, que aí ele se comporta como um gráfico. E a gente vai ver esse gráfico aqui. O gráfico, ele mostra na linha horizontal o raio de Kérnio para cada uma das tentativas. E na linha vertical, qual que seria um índice, né? Que mostra assim, quão bom é o nosso raio para prever o futuro, né? Ou prever os outros padrões que a gente não... outros eventos que a gente não conhece. Então, a gente vê assim que nos raios menorzinhos não era muito bom. De repente, cresceu bastante, chegou nesse raio 828. Depois, se você aumenta o raio, a qualidade da estimação vai caindo devagarzinho. Até que vai aumentando demais até chegar no máximo do mapa. Então, mostra que aí tem essa linha pontilhada que é onde está o melhor valor que foi escolhido. Essa é um pouco a ideia, a demonstração gráfica daquela ideia da validação cruzada que eu falei para vocês no slide anterior. Então, vamos fazer a nossa densidade agora. Só que aí, em vez de escrever qual que é o raio, a gente vai colocar que é um raio ótimo. Que é aquele, né? Essa variável raio ótimo 828. Ele vai jogar esse valor aqui dentro do nosso sigma. Para cá. E agora eu coloquei uma função a mais. Que é para gerar também, já que a gente está trabalhando com estimação, é interessante do SpatStat que ele gera tanto o mapa de Kernel, quanto o mapa de incerteza da nossa estimação. Que é interessante também a gente pensar. A gente quer estimar qual que é a probabilidade de encontrar, mas também qual que é a incerteza associada a esse valor estimado que a gente está querendo encontrar. Então, se a gente ver o resultado do posto Kernel, não é só escrever posto Kernel, vocês vão ver que ele gerou agora dois atributos. Na verdade, são duas imagens, né? Que fala assim, Rail Value Pixel Image, o formato IM do SpatStat. Um é o mapa de estimação e o outro é o mapa do desvio padrão. Vamos plotar cada um deles para a gente ver? O de estimação é muito parecido com o de 1000 que a gente já tinha colocado antes. Então, esse talvez seja a melhor previsão que a gente possa fazer de encontrar outros poços. E esse é o mapa de incerteza. Mostrando onde que tem uma maior incerteza em relação a essa nossa previsão. Então, vocês veem que normalmente os lugares onde também tem mais densidade de poços, também tem uma maior incerteza associada. Mas essa incerteza, ela se espalha também ao longo, mais ao longo do mapa. Então, é um outro mapa para a gente pensar. E os lugares onde não tem poço nenhum? Então, tem uma incerteza baixa. Provavelmente não vai ter realmente poço nenhum lá. Tem uma chance muito grande disso acontecer. A outra técnica que eu tinha falado para vocês quando a gente quer um mapa mais informativo, ou seja, que ele varia ao longo do mapa inteiro, é o mapa de queimado adaptativo que ele pode variar. Ele pode ser por... existem várias técnicas. Eu acho que a mais fácil de pensar é a do número de vizinhos. A do número de vizinhos, se vocês olharem aí na imagem, vocês vão ver, que no lugar onde está mais concentrada a quantidade de pontos, o raio é menor do que em uma área onde os pontos estão mais espalhados. Então, funciona mais ou menos assim. Ele vai colocar um, dois, três, quatro, cinco... Cinco pontos, por exemplo, seis, a mesma quantidade de pontos dentro desse círculo e a mesma quantidade de pontos dentro desse círculo. Aqui o círculo tem que ser muito maior para colocar a mesma quantidade de pontos. O resultado disso é que aqui os focos vão ficar mais concentradinhos e mais altos, né? E aqui nesse canto de cá, as montanhas vão ficar mais espalhadas e mais baixinhas também. Lembra que é uma massinha que a gente vai modelando, né? Um pouco essa ideia. Então, aqui dá um exemplo para vocês, assim, de uma mesma base de pontos num artigo que foi feito, mostrando se você usa um raio grande, como que fica o mapa de kernel e aqui mostrando os raios de cada um dos pontos, né? Se você usa um raio pequeno, você vê que é bem diferente o resultado do mapa, né? E aqui a legenda mostra a densidade do alto até o baixo e a... E esse aqui é um... usando o raio adaptativo. E aí vocês veem aqui como que varia o raio no entorno de cada ponto. Vocês estão vendo? Que aí gerou esse mapa de cá. Não é que ele é tão difícil, diferente do de cima. Vocês veem que ele deu uma espalhada aqui? Não deu? Aqui também deu uma espalhadinha, né? Aqui é um ponto maior. Que ele com raio maior aqui e raio maior aqui, que a gente vê aqui do lado de cá. E aí ele cria essa imagem mais espalhadinha aqui. É um pouco... esse é o tipo de técnica, né? Para você espalhar os seus focos, a sua densidade ao longo do mapa. É uma maneira, principalmente para visualização, não é tanto para estimação, né? É menos para estimação e é mais para visualizar de uma maneira mais espalhada. Mas, dependendo do tipo de fenômeno, é interessante também deixar... fazer uma previsão mais espalhada. Porque, por exemplo, vamos pensar focos de doença. Às vezes acontece uma doença espalhada em um caso em um município, que é muito pequenininho, quase não tem gente. Tem tantos outros municípios em volta, né? Que a chance de acontecer de novo no mesmo lugar é muito pequena. Mas, a chance de acontecer em outros lugares, por exemplo, poderia ser essa área aqui, que tem um risco mais espalhado, né? O raio adaptativo consegue prever também. Então, vamos fazer o nosso mapa de kernel adaptativo. Dessa vez, nós vamos calcular o raio ótimo adaptativo também, porque pensando assim, tudo bem, ele também pode funcionar para previsão também. Vamos escolher os raios adaptativos que também melhoram a capacidade de estimação para encontrar outros elementos. Então, ele tem um método de Abram, só que o SpadStat utiliza, que é o BW Abram, tem outros também. E a gente coloca esse at aqui, pixels, porque a gente quer que, para cada pixel do nosso mapa, a gente tenha um raio diferente. A gente poderia colocar at points para falar assim, não, coloca essa informação só nos lugares onde tem os postos, por exemplo, né? E a gente poderia colocar dentro da tabela de atributos dos postos, mas a gente está querendo mais para a gente visualizar de maneira contínua no mapa. E aí, a gente plotar esse raio adaptativo, vamos ver esse mapa. Onde está mais azulzinho, significa que os raios estão mais concentradinhos. Estão vendo aqui na legenda, né? A largura do raio do kernel, né? E onde está mais amarelo, significa que é um raio maior, então que a informação vai se espalhar. No azul, ela vai ficar um pico assim, né? E aí, nós podemos usar essa função do SpatStat, que é o Adaptive Density, que é justamente a do raio adaptativo. A gente fala, vou usar o postos PPP, vou usar esse método que chama Kernel, que é o mesmo método de Abramson. Ele vai usar esse método aqui, só que já vem embutido dentro dessa função já. A gente fez o anterior, mas era para a gente visualizar, para vocês entenderem o que está acontecendo. Agora, a gente vai fazer a densidade adaptativa, e aí a gente plota, né? Para ver. Então, ficou dessa maneira. Não ficou tão diferente daqueles mapas anteriores que a gente viu, mas é interessante que, aqui nesses áreas onde estava mais concentrado, ele tentou diferenciar mais, e nos lugares onde estava mais espalhado, ele meio que dispersou. Que é um pouco essa ideia que nós estávamos falando do mapa de Kernel adaptativo. Então, vamos agora para o nosso exercício 4. Sempre com essa ideia a gente trabalha com os poços, vocês fazem a atividade com as áreas contaminadas. Então, vocês vão fazer a estimação de Kernel. Então, calcular o raio ótimo e depois fazer a estimação de Kernel para as áreas contaminadas, e depois fazer também a estimação com o Kernel adaptativo também. E comparar um com o outro, né? Ver o que vocês conseguem interpretar desse mapa, né? Certinho? Então, dá um pause aí, faz no R, lá no seu script dos exercícios. Faz direitinho, tendo alguma dúvida, entra em contato com a gente. E, bom, então agora eu acredito que vocês já fizeram a atividade e podemos passar adiante então, né? Um outro desenvolvimento do mapa de Kernel que a gente pode fazer é o mapa de Kernel ponderado. O mapa de Kernel ponderado é quando a gente não tem simplesmente os pontos, mas a gente tem um atributo associado a esses pontos que vai falar assim, quão forte vai ser o nosso calor, a nossa montanhinha naquele ponto. Algumas vezes a gente vai ter, por exemplo, um ponto e na tabela de atributos vai falar assim, nesse local onde tem esse ponto aconteceram cinco eventos, por exemplo. Por exemplo, aqui nessa cidade aconteceram, um tema recente, tá, 20 mortes de coronavírus. Então, naquele ponto vai ter uma tabela de atributos falando assim, naquele local onde tem aquele ponto morreram 20 pessoas, por exemplo. Triste, né? Uma outra ideia é ter alguma intensidade de algum atributo, né? Então, esse exemplo que eu estou colocando aqui para vocês aí do lado do mapa é que no estado de Wyoming, nos Estados Unidos, eles colocaram um ponto para cada localidade, cada cidade, cada vila, né? E para cada ponto estava associado na tabela de atributos, ou no Mark, né? Que é o Marked Point, no SpedStat, qual que é a população que vive naquele ponto, né? Naquela localidade. E aí, os lugares que têm muitas localidades e têm muita população, eles vão se somando, lógico, muito, né? E é o resultado desse mapa, porque onde está mais azul, onde está mais concentrado, depois passa para o roxo, para o vermelho, até chegando amarelo e depois acaba. Então, a gente consegue ver as concentrações no nosso mapa. Então, vamos fazer o nosso mapa de queda ponderado. Para isso, nós vamos pegar aquele poços vazão. Lembra que é quando a gente estava fazendo a análise de agrupamento? A gente extraiu só os poços onde tem informação de vazão, né? Era um arquivo SF, que nós colocamos só os poços onde tem dados de vazão. E aí, agora, nós vamos transformar para SP, poços vazão SP, e depois transformar eles para PPP. Ou seja, só os poços onde a gente tem o atributo de vazão e no formato do SpedStat. Então, ele está um PPP que a gente fala Marked, né? Marcado como atributo de vazão. E nós vamos rodar o nosso algoritmo. O mapa de kernel ponderado no SpedStat é essa função que chama smooth.pp. E aí, a gente fala que é o nosso poços vazão com os valores marcados, né? Que tem um atributo só de vazão. E o nosso raio vai usar a função, que é a função BW, né? Para a função smooth, que é smooth.pp. Ele vai escolher a função de raio mais adequada para a previsão também de cenário. de cenários futuros, por exemplo, usando o smooth.pp. Então, a ideia é pensar qual que é o raio melhor para a gente pensar assim. Quanto de densidade de água que está sendo consumida, né? Porque o atributo é a vazão, não é? Então, agora a gente está tentando calcular não é só a quantidade de poços, mas, na verdade, é muito mais a quantidade de água que esses poços podem consumir de uma maneira agregada no espaço. Então, se a gente plotar, vocês vão ver aqui como que está bem diferente dos mapas anteriores. E agora a legenda não é mais em densidade de poços por metro quadrado. Agora a densidade é em uso de água, ou seja, metros cúbicos por hora, dividido por metro quadrado. Que é a quantidade de água que você extrai dividida no espaço, né? Mudou. A unidade de medida vira do nosso atributo que a gente está mapeando. Então, vocês veem que, embora, né? Quando a gente trabalhou com a densidade de poços, de quantidade de poços, a maior parte estava aqui nesse lado leste, né? Perto de São Caetano, Santo André, São Bernardo, essa parte de cá. A quantidade, os poços que consomem mais água estão em outros locais, se você soma a quantidade de água que eles estão consumindo. Isso dá uma outra visão pra gente, né? Então, eu queria falar também uma outra maneira de trabalhar com os dados, que a gente chama de distribuição de utilização, que até agora a gente trabalhou com a densidade, né? Eu tinha falado pra vocês que tem várias maneiras de montar a legenda, lembra? Uma é aquela de porcentagem do tempo, vocês lembram? Que o Neymar fica em cada lugar do campo. Que é justamente esse exemplo que eu vou dar pra vocês. Da área de vida da Leoa Tata. É um método muito comum em estudos de ecologia. Você coloca um colar com um GPS e um aparelhinho de rádio ou de satélite, né? E aí, por exemplo, a cada meia hora ou a cada uma hora, esse GPS, o receptor do rádio, pega a localização do animal no GPS e manda pro pesquisador. E aí você vai gerando um animal móvel de lugar, depois de um tempo tira um outro ponto em outro lugar e vai gerando um mapa de pontos. Depois a gente visualiza o nosso mapa de Kernel, mas a nossa legenda aqui tá em porcentagem de tempo. Porque a ideia, por exemplo, desse 50%, que seria os azuis nesse mapa que a gente tá mostrando, é onde a Leoa fica 50% do tempo. E é interessante porque esse 50% é o que a gente costuma chamar de território. Que é onde se entrar um grupo diferente do dessa Leoa, ela vai brigar pra expulsar esse outro grupo, né? De leões. Porque é o território dela. Já esse grupo, essa área mais ampliada até o laranja, que dá 95%, vocês estão vendo que não chegou a 100%, né? A diferença entre 95% e 100%, o autor desse mapa resolveu deixar transparente. Mas o 95%, ele mostra normalmente o que a gente chama de área de vida. Que é a área onde tem os recursos necessários pra que a nossa Leoa Tata sobreviva. A quantidade de comida, de água, de abrigo, de outros tipos de recursos que ela precisa. Então, se reduzir, por exemplo, a área de proteção do parque, o desmatamento, pra menor do que essa área, de 95%, a vida dela vai ficar mais difícil e talvez ela não consiga sobreviver. Um outro ponto também que é interessante da gente olhar nesse mapa é porque o parque tá do lado de cá, né? Vocês estão vendo que ela tá saindo pra fora do parque? E aí pode ser uma ideia, por exemplo, de ampliar o parque, por exemplo. Um outro uso que faz muito pra esse tipo de estudo é assim, você pega um indivíduo, vê a área de vida dele, né? Fala assim, olha, um leão em média precisa de tantos hectares de área de vida pra sobreviver. Então, se eu quero fazer um parque que abriga uma população de 10 leões, eu vou precisar de pelo menos 10 vezes essa área de vida, por exemplo. Você consegue estimar quantos animais uma certa área consegue suportar pra manter uma população viável, né? Pra eles conseguirem se reproduzir e continuar uma espécie viável no futuro também. Então, esse aqui é um outro exemplo mostrando de duas espécies de peixe dentro de uma área de recifes de coral. E aí é interessante porque coloca, fez os pontinhos de distribuição dos cardumes, dos peixinhos de cada espécie e usando o radar, o sonar lá, e viu onde que eles estão mais concentrados, né? Onde que é o 50%, 95%. E aí você consegue ver isso bidimensionalmente no mapa, que tem uma área onde ele se sobrepõe, né? Então, e que provavelmente essa área onde ele se sobrepõe, pode ser uma das áreas mais relevantes, por exemplo, pra fazer uma proteção maior da biodiversidade, porque é uma área mais biodiversa. Onde essas distribuições estão se coincidindo, né? Então, uma área mais importante pra ser preservada, por exemplo. Então, pra trabalhar com distribuição de utilização, nós vamos utilizar um pacote que chama AD Habitat HR, que ele tem um conjunto de técnicas de análise espacial muito utilizadas na ecologia. Então, uma dessas técnicas. HA vem de Home Range, né? A área de vida. E nós vamos ver uma função específica desse pacote, que é a da distribuição de utilização. Então, o AD Habitat, ele usa o formato SP, mas sem atributo pra esse tipo de função. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o nosso posto que a gente já tinha no formato SP, e ele, o formato dele, não sei se vocês lembram, era Spatial Points Data Frame, né? E agora nós vamos transformar ele só em Spatial Points. Quando a gente coloca aqui na função Spatial Points, a gente tira fora a nossa tabela de atributos. e fica só com o ponto, né, e a coordenada dele, sem as outras informações dos postos. Por isso que a gente colocou esse nome aqui, SP limpo, né? E, então, nós vamos usar essa função Kernel, o D, sobre o nosso posto SP limpo. O nosso raio que nós vamos usar vai ser o raio ótimo que nós já calculamos lá no Spat-Stat. Então, nós vamos usar a mesma variável que a gente já utilizou, 828, alguma coisa, né? E aqui o grid, ele fala qual que é a resolução. Que seria quantos pixels, né? Na vertical e na horizontal que a gente quer que tenha o nosso mapa, mais ou menos. Então, coloquei, teria que fazer testes pra cada caso. No caso, eu achei que 500 dava uma resolução boa pro nosso mapa. E aí, a gente criou essa variável ADE, e a gente dá um plot nela. O ADE, ele não é exatamente um raster, ele é um arquivo um pouco mais complexo, mas quando a gente usa a função plot, ele plota a informação do raster que tá lá dentro, que é essa de cá. É... Vocês estão... Não sei se vocês estão vendo, né? Ele tá... Parece muito com o mapa de Kernel, né? Então, vocês podem perceber que ele tá bem semelhante com o mapa que a gente fez antes. E... Agora, nós vamos fazer a distribuição de utilização. Se espacendo da densidade pra... Pra pegar o volume dessa utilização. Então, a gente usa essa função getVolumn pra gente fazer essa distribuição. 10%, 50%, 100%, né? E a gente cria essa variável postos volume com essa função e plota ela. E aí, vocês vão ver que agora a nossa legenda, ela tá de 0 a 100, vocês estão vendo? Que... Ela vai mostrando acumulado. Olha... É... O azulzinho tá por volta de 20% dos nossos postos. Depois, vai chegando no rosa, né? Chegando por volta dos 60%. Aí, o amarelo vai pros 80% de todos os postos, né? E assim por diante, vai chegando até o total que seria o bege, né? Então, vocês estão vendo assim, que vai meio que ampliando a quantidade. Então, essa é uma maneira, né? De visualizar. E pra gente exportar isso pro pacote raster, a gente vai e coloca... Raster transforma postos volume pro formato raster. Que aí a gente tem o... A gente cria um raster que a gente pode usar, imprimir como tmap, fazer as outras análises que a gente fez, né? Na aula de raster. Que aí já tá no formato do raster. Sai do formato do ab habitat e joga no formato do pacote raster, certo? E uma outra coisa interessante pra gente usar, e a gente não vai usar o volume, a gente vai usar o postos ad, que é o nosso... Que a gente criou lá atrás, né? Que é o postos ad, né? Qualquer N ou D. É que a gente consegue extrair os vértices, ou seja, os polígonos, as coordenadas do polígono envolvente pra certas porcentagens de ocorrência. Então, por exemplo, se eu quero os polígonos que envolvam 25% dos nossos postos mais densos, né? Os lugares mais densos, bota 25%. Já o polígono de 75 vai pegar um... Vai ser polígonos maiores que pegam 75% da ocorrência dos nossos postos, por exemplo. E aí ele cria esses polígonos já no formato ST. Que aí a gente pode trabalhar pra fazer os nossos mapas. Então, eu coloquei aqui um código um pouquinho mais complexo. Se vocês quiserem estudar com calma, depois vocês podem estudar. Mas a ideia é usar o pacote Tmap, que a gente já utilizou nas aulas passadas. E colocar todos esses polígonos, um em cima do outro. Pra cada polígono, por exemplo, 75%, 50%, 25%, ela é uma camada que a gente vai colocando. Eu usei o Tmap principalmente porque ele é bem interessante pra gente fazer configurações mais avançadas no mapa. E o pulo do gato que a gente tá utilizando, pra fazer o mapa que a gente vai fazer agora, é a transparência. Já que a gente tem vários polígonos, né? E, então, sempre lembrando pra você, sempre que a gente usa o T, a gente carrega o Tmap, sempre que a gente coloca o Tmshape, é uma camada que a gente tá colocando. Aí fala, ó, camada dos municípios. Aí coloca essa cor, essas bordas, né? Depois entra outro Tmshape, poços. Aí fala, agora joga por cima do município a camada de poços. Aí o Tmdots vai falar qual que é a cor dos poços. Depois, coloca o polígono de 75%, por cima. E aí, o alfa, que aqui tá ponto 7, né, por exemplo, vai falar qual que é o nível de transparência que eu quero colocar na linha de borda. pra gente conseguir ver o que que tá embaixo. E a gente pode, também, no preenchimento, colocar também, ó, ponto 1, o nosso alfa, pra ficar bem transparente. A gente conseguir ver, por exemplo, os poços que estão por baixo do polígono. E a gente coloca, também, na legenda do mapa, né, o que que é o nosso... a mesma cor da nossa linha, também. E, então, a gente passa pra 75%, pra 50%, mudando os níveis de cores, cores do... que vão mudando a gradação do vermelho até chegar no laranja, né? O LWD, não sei se vocês lembram da largura da linha, também. Sempre colocando a transparência. E aí, no final, a gente fala assim, ó, não precisa preocupar muito com o layout agora, não. Tipo de colocar grade de coordenada, pelo menos pra esse mapa, pra simplificar. E aí, deu esse resultado aqui pra gente, quando a gente roda. Vocês estão vendo a transparência de um polígono em cima do outro, e os poços lá no fundo? É um pouco o efeito do que a gente fez. Ficou bonitinho, né? E aqui está a legenda, né? Sempre que a gente coloca aqui, ó, Tm Add Legend, ele cria mais um bloquinho na legenda aqui pra gente. E aí a gente vê a nossa função de distribuição. 75%, não, desculpa, 25% aqui, depois 50%, 175%, que também pega um pouquinho do lado de cá também. Essa parte é a dos 25% a 100%, que está bem disperso, né? Legal, né? E é muito utilizado na área de ecologia, mas também pode ser usado pra diversos exemplos, igual a gente viu aqui no de Poços também. Ou do Neymar no jogo de futebol, por exemplo, né? Bom, um outro tipo de técnica que eu queria trabalhar com vocês é o que a gente chama de mapas de razão de Kernel. Razão significa o quê? Razão, da matemática, é um dividido pelo outro, né? Então, pra dar um exemplo pra vocês, esse mapa em três dimensões, ele mostra a densidade, o mapa de Kernel, né, de assaltos em Baltimore, em 1966. Então, os lugares que estão mais altinhos são os lugares onde tem mais assaltos, certo? E, agora, qual será que a porcentagem de chance de alguém que mora nesse local ser assaltado? Será que, simplesmente olhando pra esse mapa já é o suficiente? Uma outra informação que às vezes eu acho que seria útil é saber a população em Baltimore. porque às vezes tem muito assalto, mas também tem muita gente. Então, se você é uma pessoa que mora lá e tem tanta gente, a chance de alguém escolher logo você não seria tão grande assim. Então, uma maneira da gente ver, assim, que lugar que tem uma chance maior é o que a gente fala de análise de risco, que é a quantidade de ocorrência dividido pela população que está exposta, pela quantidade de elementos que estão expostos ao risco. Então, dividindo um raster pelo outro, a gente tira a razão, né, divide esse do assalto pelo da população, a gente chega nesse mapa daqui, que é a razão entre assaltos a carro e a população. Então, os lugares que estão mais altos aí nesse mapa, ele mostra os lugares, assim, que em relação à quantidade de pessoas que existem, existe uma quantidade alta de roubo. Então, é bem interessante, né, que a gente vê realmente a chance da pessoa que mora no local, né, ser assaltada. Só que tem que tomar um pouquinho de cuidado com esses mapas. Porque vocês estão vendo que ele criou umas montaninhas aqui desse lado de cá? Se você olhar aqui, quase não tem população nenhuma e quase não tem assalto nenhum. Às vezes aconteceu um assalto, mas mora tão pouca gente que na hora que você divide assalto pela quantidade de população, fica um valor alto. Mas isso talvez não signifique que o próximo assalto vai acontecer aqui, talvez ele ocorre aqui do lado. Porque nem tem, talvez nem tenha carro suficiente pra ser tão assaltado nesses lugares, já foi embora o carro, né. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado e é sempre interessante a gente ver o mapa de razão de Kernel, mas ver também os dois mapas originários também. Ver como se fosse um conjunto de três mapas, pra nós fazermos uma análise mais completa e entender a situação de uma maneira melhor. Nem sempre a gente consegue sintetizar tudo em um mapa só. Ver um conjunto de mapas também é algo que traz grande informação pra gente. Então, vamos fazer o nosso mapa com risco de... Vamos fazer o nosso mapa pensando assim, dos poços existentes no ABC, qual que é o risco deles serem contaminados? Eu lembro que... Eu lembro que eu tinha falado pra vocês, agora a gente volta pro ExpertStat, né. Que existia um atributo nos poços que... Que levava em consideração se ele tá a menos de 200 metros da... Menos de 200 metros de alguma área contaminada. E aí, quando era valor 1, significa que tava a menos de 200 metros de uma área contaminada. Que por causa da... Usando aquela operação de buffer, que a gente já tinha feito naquela aula anterior de análise espacial de dados de vetor, né. E aí vocês... Aqui a gente tá fazendo uma função de subset, falando assim, dos poços PPP, A gente vai extrair só os poços em que o atributo de Marx de áreas contaminadas é igual a 1. Quando não for igual a 1, ou seja, quando for igual a 0, aí ele vai descartar. E a gente vai jogar aqui na nossa variável poços contaminados só os poços que estão a menos de 200 metros, que tem esse atributo 1. Se a gente visualizar agora esse... Esse poços contaminados, a gente vai ver que agora... Vocês podem, né, fazer isso também, colocar e ver aí no RStudio. Vocês vão ver que a coluna aqui de contaminado vai ter só valor 1, né. Que aí é o que a gente queria, né, de fazer uma seleção. E agora... Só que assim, o nosso arquivo de poços contaminados, ele... A janela dele, ou seja, a área que o SPET-STET vai mapear, a princípio, é as áreas onde tem poços contaminados. Mas a gente vai querer ampliar agora a nossa área pra ficar a mesma área do total de poços geral. Pra não ficar só um quadradinho mais restrito onde tem poços contaminados. Pra isso, a gente usa essa função Window. Que ela fala assim, o Window do posto PPP, a gente vai jogar pra ser o Window do posto contaminado. Que aí usa o Window dos dois lados, assim. Então, todo elemento do SPET-STET, a gente pode jogar essa janela de um pro outro pra gente alterar qual que vai ser a área que vai ser mapeada. Que aí é interessante, né? Se você tiver um outro tipo de elemento também, você fala assim, eu quero que fique do mesmo... Mapeie a mesma área. E vamos fazer então a densidade do kernel usando o mesmo raio do posto total. No posto total, a gente usou aquele raio ótimo, vocês lembram? A densidade. Então, quando a gente vai preparar os dados pra razão de kernel, geralmente a gente tem esse cuidado de usar o mesmo tamanho de kernel pros dois mapas. Tá? Antes da gente dividir. E então é isso que a gente fez, né? Colocou um raio ótimo e a gente pode colocar já um do lado do outro, só pra gente fazer uma comparaçãozinha. Então, a gente usa... Não sei se vocês lembram esse comando PAR, que ele divide a janela de plotagem do R em colunas ou linhas. Então, a gente colocou esse MFLOW C12 pra falar assim, uma linha com duas colunas. Então, uma coluna vai ter um mapa, a outra vai ter o outro. Se tivesse dois e dois, ia ser quatro mapas, por exemplo, né? E aí, a gente... Primeiro, a gente dá um plot com os postos contaminados e coloca TRUE. E depois a gente coloca dos postos que a gente estimou, né? Com os postos totais. Pra... Pra gente ver o... Como que ficou... Como que é a diferença, né? De um mapa pro outro. É semelhante, mas não é totalmente igual. Vocês estão vendo? Não é o... Exatamente o mesmo... A mesma distribuição. E aí, agora, pra gente fazer a razão, a gente divide um pelo outro. Então, a gente faz assim... Mapas, kernel contaminado, dividido pelo kernel estimate, que é a densidade geral. E aí, a gente pode... Depois, a gente vai... O que que a gente vai fazer agora? A gente vai querer visualizar isso, mas de uma maneira um pouquinho diferente. A gente vai... Isso mais pra ensinar algumas técnicas de visualização do SpatStat pra vocês. A gente vai pegar o nosso arquivo SF de municípios, vai converter pro formato SP, usando o Spatial. Vocês estão vendo que a gente não usou o Spatial Polygon DataFrame. A gente colocou... Tá colocando sem um atributo, só as coordenadas da linha, né? E depois, a gente vai pegar... Usar... Usar esse SOWIN pra criar um objeto do SpatStat que chama OWIN. OWIN, ele vai criar uma janela, uma área de onde eu quero visualizar os meus dados. Então, ele vai pegar essa área e vai falar assim... Essa aqui é a minha janela onde eu quero visualizar os meus dados. É um objeto, tipo Window, né? Ou Object Window. Então, só pra mostrar pra vocês, a gente vai fazer a nossa razão de kernel e vai usar esse comando, essa função ClipWin, pra falar assim... Ajusta o meu mapa pra extensão dos municípios do ABC. E aí, depois a gente pode inclusive plotar a linha dos municípios por cima. Que ele vai ficar assim. Então, tem duas coisas... Algumas coisas pra gente reparar nesse mapa. Primeiro, ele imprimiu... Antes tava colocando na figura só até aqui. Agora, vocês viram que estendeu pro sul de São Bernardo do Campo? Mesmo que esteja vazio, né? Mas a gente usou esse ClipWin pra forçar a mapear a nossa região inteira. E a outra coisa é a densidade aqui, né? Da razão do nosso kernel. Que já não é mais a densidade exatamente, mas é assim... É a quantidade de poços contaminados em relação à quantidade de poços totais. Então, onde tá um valor maior, significa que existe uma maior probabilidade de se você encontrar um poço lá, ele tá contaminado. E onde tá os valores que vai descendo aqui, partindo pro rojo, pro azul, tem uma chance menor de que se você encontrar um poço aí... Que ele esteja contaminado. Ou seja, a gente tá trabalhando com essa questão de risco, né? Não é mais com a quantidade de poços, não é mais com a quantidade de poços contaminados, mas é no risco. Então, o ideal é a gente ver esse mapa e os mapas anteriores juntos, né? Pra gente fazer uma análise conjunta de todas essas informações. Então, já colocamos, né? A gente não vai trabalhar nessa aula, mas eu queria falar pra vocês que existe um pacote que chama SPAR, que ele tem funções mais avançadas de trabalhar com mapas de kernel. A gente não vai trabalhar com ele, mas ele é como se fosse uma extensão do STAT-STAT, né? Então, ele trabalha, por exemplo, com o kernel adaptativo ponderado, ou seja, vocês viram o que seria o mapa de kernel adaptativo, mas com um atributo associado a ele também, né? A cada ponto. Ele tem algumas análises de risco mais avançadas relacionadas à razão de kernel, que aí usa algumas técnicas mais quantitativas de avaliação de risco, que eu não vou entrar em detalhes agora com vocês. E ele também trabalha com kernel tridimensional, que seria pensar o kernel não só em faixas de latitude e longitude, mas com outro eixo de dimensão, que normalmente a gente usa, por exemplo, espaço temporal, ou tridimensional no espaço com a elevação também, ou algum outro atributo. Então, se vocês viram até agora o mapa de kernel plotado no mapa, tridimensionalmente ele ficaria mais ou menos dessa maneira, pra vocês verem, né? Então, supõe que a gente tem um mapa num momento no passado e esse aqui é o momento no futuro. E aí, essas bolinhas estão mostrando, essa gosma, né? Tá mostrando onde que os postos estão concentrados através do tempo, contando uma história do passado, de um momento no tempo até um outro momento no tempo. E aí, onde que, se a gente fizesse um corte aqui, a gente conseguiria ver um mapa de kernel aqui, outro mapa de kernel aqui, outro mapa de kernel aqui, né? Mas a gente vê tridimensionalmente. Que é super interessante, né? Como ferramenta de visualização. Quem quiser depois explorar com mais calma, vale a pena, assim, brincar com essas coisas também. Um outro teste que também é muito utilizado em análise pontual é o que a gente chama de teste especial-esquema. Que a ideia do teste-esquema, ele compara a nossa distribuição de pontos com uma distribuição aleatória. E aí, ele vê se um certo conjunto de pontos no nosso mapa, ele tem uma chance maior dele ser realmente um agrupamento, ou se simplesmente se agrupou por acaso, porque foi aleatoriamente e de repente apareceu pertinho. Se de repente começa a acumular muito ponto num lugar só, a chance disso acontecer ao acaso é muito pequena. Então, é muito utilizado esse tipo de análise, por exemplo, na epidemiologia, pra saber, assim, que lugar pode estar tendo um foco de epidemia, por exemplo. Que não é simplesmente os casos normais que às vezes acontecem dessa doença, mas que está acontecendo acima do normal, de uma forma agrupada, que exige uma investigação. Então, existem várias técnicas de scan, like, temporal, espaço-temporal, com vários tipos de algoritmos avançados. Eu vou mostrar pra vocês a mais simples, que é, que no SpotStat é o ScanLRTS. Então, a gente vai pegar o Poços PPP, a gente vai otimizar o nosso raio, porque justamente a gente está tentando trabalhar com previsão, né, de onde que não é aleatório os nossos agrupamentos. E aí, faz esse BW, né, que é justamente pra otimizar pro ScanLRTS, especificamente. E a gente bota o nosso mapa pra ver onde que ele identificou. Então, vocês vão ver aqui nesse mapa, que os lugares que estão amarelos, são os lugares onde fala assim, olha, não é por acaso que tem poço demais aí. Tem alguma coisa fazendo ter mais poço nesse local. Que a gente olhando, a gente pode pensar, tudo bem, é onde tem mais gente, por exemplo, né, onde está as cidades, onde tem uma história de ocupação, onde tem mais uso de água. E aí, a gente tenta investigar por quê, que não é, por que que não, que tá concentrado ali e não é aleatório. Então, é um jeito de pensar o mapa de calor, mas uma abordagem diferente. Esse, o Scan, ele meio que combina os conceitos que a gente viu de mapa de calor, com os conceitos de agrupamento que a gente viu na parte anterior da aula, né, das funções G, K, F, né, de comparar se existe e se é agrupado ou se não é. Então, é bem interessante a gente, eu achei interessante mostrar pra vocês, pra vocês conciliarem os dois conceitos numa ferramenta só. Depois, vocês podem explorar outras técnicas Scan, né, que existem no R e em outros programas também. E aí, uma outra atividade pra vocês fazerem, é fazer um mapa de agrupamento Scan para as áreas contaminadas da BC. Será que elas estão distribuídas aleatoriamente também? Ou será que existem grupos que a gente consegue falar que eles estão ali e não é por acaso? Será por quê, né? Será que era um distrito industrial no passado, ou hoje ainda é também, né, por causa disso? Então, a gente pode pensar nisso. E aí, então, vocês dão um pausezinho, façam, né, o código é bem simples, é mais pra vocês aplicarem e interpretarem os resultados, mostrar o que vocês conseguem fazer, tá bom? Pensa qual que é o significado da legenda, né, o que que significa cada coisa, certo? Então, daqui a pouco a gente volta, então, né, pra continuar a aula. Certo, então, vocês já devem ter terminado o exercício, espero que você tenha se divertido. Na verdade, já é bem simplesinho, né? E vamos pro nosso próximo tópico, nós vamos trabalhar com os mapas de proximidade, que também costumam ser chamados de mapas de distância, também. Distância, proximidade, depende de quem vai ou de quem vem, né? E os mapas de proximidade, eles podem ser utilizados a partir de diferentes tipos de objetos. Por exemplo, pode ser proximidade a certos pontos, que a gente tá trabalhando com pontos nessa aula mais, mas também poderia ser utilizado, por exemplo, proximidade de linhas, proximidade de polígonos. Então, proximidade de linhas muito utilizada, por exemplo, pra saber, por exemplo, a área de preservação permanente na margem de rio, né, que a gente fez com o buffer. Se você quiser saber exatamente, né, em cada pixel a distância, daria pra fazer um mapa de proximidade de linhas. Ou de polígonos, né? Proximidade, por exemplo, de lagos, que vão fornecer água pros animais beberem. E a gente pode representar parte da formato espacial ou bidimensional ou tridimensional, como a gente colocou aqui, né? Com aquele comandinho do persp, né, de perspectiva do R, é bem simples transformar no formato tridimensional também. Que nem sempre significa relevo, né? Pode significar qualquer atributo que a gente quer colocar. E os mapas de proximidade, eles também podem ter, podem ser mais complexos. A gente vai ver os mais simples nessa aula, mas eu queria mostrar pra vocês que existem formas de fazer mapas complexos também. Por exemplo, eles podem ter barreiras absolutas, que é o que eu tô mostrando aqui nesse canto de cá. Que é o seguinte, falar assim, olha, você consegue, vai aumentando a distância, mas ele não consegue passar, por exemplo, no lugar de ter um muro. Ou então, por exemplo, os animais, eles não conseguem atravessar o rio, certas espécies, por exemplo, um rio que passa lá. Então, tem uma barreira que você consegue saber, se ela tem uma proximidade, mas daqui pra cá, ou não dá, ou você tem que dar uma volta, né, pra chegar lá. E aí, teria que pensar nessa volta. Outra questão que a gente fala é de barreiras relativas, que seria quando a gente coloca um atributo, que seria um atrito, falando assim, olha, os lugares que o relevo é acidentado, a gente vai falar que tem uma dificuldade maior de atravessar. de atravessar. E aí, por ter uma dificuldade maior de atravessar, então a nossa proximidade, ela vai, ela vai ter um bônus, é como se você demorasse mais pra atravessar aquele local. E a gente pode, inclusive, juntar os dois, ter barreiras relativas e absolutas, todas elas juntas. E aí, fazer um mapa bem complexo, né, desse tipo de distância, de proximidade. Então, mostrando pra vocês alguns exemplos, é muito utilizado o mapa de proximidade pra proximidade de serviços urbanos, por exemplo. E, nesse caso, tá mostrando pra vocês, assim, o mapa de proximidade das estações de polícia, né, e algumas localizações também onde estão acontecendo os assaltos. E, então, assim, às vezes o assalto pode não estar acontecendo tanto porque tem uma polícia, ou às vezes já é um lugar onde ocorria muito assalto e, por isso, o pessoal colocou a estação de polícia lá, né. Mas, esse tipo de análise, nesse exemplo específico, é bem interessante pra pensar assim, tudo bem, suponho que a gente quer criar uma nova estação de polícia. Onde que a gente vai colocar essa estação de polícia? Provavelmente é um lugar onde tem muitos pontinhos, mas que ainda tá longe das demais estações de polícia existentes, né, que é um local onde a gente vai utilizar. Um outro exemplo, por exemplo, é o de distâncias escolas dentro de um campo de refugiados, que a ONU costuma fazer isso, fazer esse tipo de mapa de uma maneira padrão, porque nos campos de refugiados, pessoal, as pessoas normalmente não tem transporte, elas vão a pé. Imagina a dificuldade pra uma criança pequena ir a pé, né, pras escolas, por exemplo. Então, os lugares onde vão ter os postos, as tendas, onde vão ter as aulas pras crianças, eles têm que estar bem distribuídos, né, não ter áreas que só ficam muito distantes. Então, é um tipo de análise que é feito. Pode pensar em várias outras coisas, né, inclusive, onde eu vou colocar uma nova filial do meu comércio, se eu vou colocar longe dos outros concorrentes, pra não concorrer no espaço. Tem várias outras opções também, né. Um outro tipo, um outro caso muito comum de utilizar a mapa de distância é a modelagem de uso do solo. Porque a gente pensa assim, que a expansão urbana, ela tende a se dar da mancha urbana pra fora. Então, num futuro próximo, a gente pensa que as próximas zonas que vão ser ocupadas são aquelas que estão próximas dos lugares que já estão construídos. E existem outros elementos também que estimulam a construção. Por exemplo, o fato de já ter uma maia viária leva a que tenha uma maior probabilidade de que a expansão se dê próxima a essas vias de circulação. Porque aí você consegue se deslocar pra acessar outros serviços, né. E aí, muitos desses modelos de uso do solo, eles pegam esses vários elementos, fazendo esses mapas de distância. E somam essas probabilidades pra ver onde que tem maior probabilidade, onde que tem menor probabilidade de mudança. E, bom, isso é um tópico um pouco mais avançado que a gente não vai ver na nossa aula, mas é só pra vocês saberem que é um tipo de entrada de dados muito utilizado. E que a gente também pode interpretar de uma maneira, usar, não no modelo, mas pra interpretar qualitativamente também, olhando pros mapas. Igual esses que eu tô mostrando pra vocês aí no slide, né. Da esquerda da mancha urbana, aqui. E o outro aqui da maia viária, né. A gente pode, como poderia até somar os dois também, né. O mais roxo significa mais próximo. Depois o branco, depois o verde, né. Bom, e aí vem essa pergunta. Agora que eu mostrei pra vocês alguns exemplos, vocês devem ter percebido que o mapa de Kernel e o mapa de proximidade, às vezes eles parecem muito semelhantes, não parece? Concentra nos pontinhos, depois se espalha, né. E, na verdade, eles sempre vão ser semelhantes. Se você pegar uma base de pontos e fizer um mapa de Kernel ou outro de proximidade, visualmente vai ser parecido. Por quê? Porque a distância e a densidade, elas estão inversamente relacionadas. Quanto mais longe do poço, por exemplo, maior vai ser a distância e menor vai ser a densidade, né. E pra uma análise exploratória, que a gente tá só querendo saber onde que tá mais acumulado ou menos, às vezes não faz diferença escolher um mapa ou outro, porque visualmente vai ser semelhante. Mas tem umas diferenças. Eu vou mostrar algumas diferenças pra vocês. Por exemplo, o mapa de Kernel, o foco é em densidade de ocorrência. Por exemplo, ocorrências por quilômetro quadrado. Se a gente acha que é importante passar essa mensagem de ocorrências por quilômetro quadrado pras pessoas, a gente é melhor usar o mapa de Kernel. Se o nosso foco já é mais assim mostrar distâncias, por exemplo, a questão de mapas de contexto de mobilidade urbana, né. Ou de distâncias seguras a certos elementos de uma área contaminada, por exemplo. Ou um rio que precisa ser preservado. Aí o foco, o mapa de proximidade, ele é mais intuitivo pras pessoas entenderem, né. O mapa de Kernel, ele tem muitas flexibilidades. Vocês viram, né, ao longo da aula, né, vários tipos de mapa ponderado, mudar o raio de Kernel, mudar o tipo de raio de Kernel, dá pra fazer várias coisas. O mapa de proximidade, ele é mais simples, né, porque é simplesmente a distância. Então, por um lado, você ganha, você perde flexibilidade. Por outro lado, é mais simples pras pessoas entenderem também. E tem, você precisa ter menos suposições, assim, ah, será que eu faço o raio maior, o raio menor. Distância vai ser sempre a mesma, o pessoal entende, então, às vezes fica mais simples de fazer. O mapa de Kernel, ele tem todos esses recursos que a gente viu, de calibrar para previsões, de calcular o raio ótimo, né, que a gente viu, várias técnicas, isso é um, são recursos. Já o mapa de proximidade, ele é muito utilizado com esse ajuste de atrito, né, de barreiras, atrito, que também é um tipo de complexidade que você pode adicionar se isso for interessante, for bater com o fenômeno que você está estudando também. Então, vamos fazer um mapa de distância no SPAT-STAT, né, no R. Então, a gente vai pegar o nosso postos PPP, mas agora, nós vamos fazer o seguinte, antes de calcular o nosso mapa, a gente vai mudar a nossa janela dele. Para isso, a gente vai simplesmente copiar o postos PPP em um outro elemento que vai ser o postos PPP-ABC, que a princípio é igualzinho, a gente só está criando a nova variável copiando igualzinho. Mas aí, a gente vai falar o seguinte, pega o OIN, vocês lembram, o OIN era o objeto de janela, né, o object window dos municípios. A gente usou ele quando a gente quis fazer o mapa na extensão dos municípios. Agora, antes de calcular o nosso mapa, a gente vai falar assim, a janela do postos PPP-ABC é a mesma do município OIN. Dessa maneira, ele vai já desenhar o nosso mapa inteiro na extensão, fazer um raster, né, já na extensão completa dos nossos municípios. Eu mostrei isso só agora para vocês, mas se a gente poderia ter feito isso desde o início para todos os mapas de calor, mapas de kernel ponderado, risco, scan, a gente poderia ter feito isso para todos, ter mudado a janela antes de começar a fazer as análises, e a gente ia fazer mapas para OBC inteiro o tempo todo. Eu quis colocar só no final, porque às vezes a gente quer fazer com foco, né, a visualização só na área onde tem postos, ou só na área que ocorrem os nossos pontos, também facilita também em alguns casos para a gente fazer as nossas análises. Mas se o nosso objetivo é fazer para a nossa região de estudo inteira, mesmo que o valor seja zero em algumas partes, né, zero no caso do raio, ou então muito longe no caso da distância, que aí ou muito longe às vezes faz mais sentido, né, é importante saber quando está muito longe em questão de mobilidade. Então nós vamos, já alteramos aí a janela do nosso objeto de pontos, né, o PPP. E o algoritmo para fazer o mapa de proximidade é o distmap, né, esse aqui. A gente tem que falar qual que é a resolução em metros do nosso mapa de distância, então vamos fazer, coloquei pixels de 30 metros, a gente poderia pensar outros tipos, outra resolução, mas 30 metros, para não ficar muito pesado, se colocasse 10 metros ia ficar um arquivo bem pesado, né. E eu coloquei aqui para vocês o objeto PPP porque é o que a gente está trabalhando no início da aula. A gente não trabalhou ainda nessa aula, por exemplo, linhas, poderia ser linhas da hidrografia, existe outros formatos no Spetset que trabalha com linha, com polígonos, com malhas, redes, mas aí ficaria muito avançado para essa aula já. Mas daria, só para lembrar para vocês, o distmap ele consegue fazer distância de linhas, distância de polígonos, assim por diante também, tá. Mas a gente está usando o foco da nossa aula nos pontos, tá. Mas existe essas possibilidades também. E a gente pode plotar, então, nesse objeto que a gente criou, a distância de poços, e colocar os municípios. Vocês estão vendo que agora ele não fechou só na área onde tinha poços, agora ele foi até o sul de São Bernardo do Campo, né. E que é justamente a área que tem as distâncias maiores em relação aos poços, 14, muito, muito longe, né. Para que que poderia servir esse tipo de análise? Bom, a gente poderia pensar, por exemplo, pensando que os poços têm um efeito de, no aquífero, por exemplo, as áreas que estão mais distantes dos poços têm um aquífero que está em um nível mais natural, né, talvez. Estão menos afetadas, talvez, se você quisesse fazer um poço que não tivesse afetado pelos demais, que conseguisse uma produtividade, você poderia tentar escolher essas áreas mais distantes, que ainda não está competindo pelo uso da água. Pensando naquela ideia de onde que ainda não tem influência dos outros pontos, né. E aí a legenda está por metros, que é a unidade do nosso sistema de projeção, o TM, né. Então, vai estar sempre aqui em metros, certo? Então, ela... Isso e aí, só para a gente... Como uma última parte de funções importantes no SpatStat, é que a gente sempre pode usar o comando S para exportar do SpatStat para o formato SP. E aí, por exemplo... Só que agora, antes, a gente tinha um... A gente importou os pontos para dentro do SpatStat. Agora a gente quer pegar um arquivo raster, né, do... Um arquivo de imagem, que é a nossa imagem de distância por pixels. E aí, o formato de pixels do SP é esse Spatial Grid DataFrame. Então, a gente coloca S, pega o distância postos, que é o nosso arquivo de distância contínua, transforma no formato SP, Spatial Grid DataFrame, e depois a gente transforma esse Spatial... Distância Postos SGDF na Spatial Grid DataFrame, usando a função raster para a gente transformar no raster do nosso pacote raster, para a gente utilizar para as nossas outras atividades. Sempre esse caminho. Igual a gente pegou do SF, transformou no SP, para depois entrar dentro do SpatStat. Agora a gente pegou do SpatStat, transformou em SP, e depois transformou em raster, que é o formato mais moderno que a gente utiliza, né? Então, esse era um pouco a ideia, o caminho que nós trabalhamos, e a gente pode plotar no raster, que vai dar um mapa raster também. Só as cores, os padrões de cores, às vezes, são um pouco diferentes, os valores padrões, mas vocês veem que é o mesmo formato, né? Ah, só uma coisinha, né? Eu não tinha falado aqui nesse de cá. Vocês viram que quando a gente colocou o window aqui para o município, ele fez só dentro do recorte dos municípios, né? Isso é uma coisa interessante, que a gente não precisa fazer o quadradão inteiro também. Se a gente quisesse, a gente teria que ter um polígono em formato SF, SP, com formato de quadrado. A gente tinha o formato do ABC Paulista. E a gente criou para cá, para ficar já recortadinho direitinho, né? Bom, falando para vocês, o pacote raster, a gente focou nessa aula o SPAT-STAT, porque a gente já estava fazendo todas as funções, né? A maior parte das funções dentro dele. Mas o pacote raster também tem uma função de mapa de proximidade. Então, ele pode pegar um arquivo raster, onde 1 são os objetos de interesse, o pixel que tem valor 1. E 0, nulo, são os pixels que você não... que são os vazios, né? Onde você vai calcular as distâncias, as faixas de distância. Então, por exemplo, se você converter, por exemplo, de ponto para raster, vai ter um pixelzinho que vai ter um valor 1, um outro lá longe que vai ter um outro valor 1, um outro lá longe. E aí a gente vai poder fazer as mesmas análises que a gente fez nessa aula. Mas também a gente pode trabalhar, por exemplo, converter linha para raster. E aí a gente vai ter os pixels um do ladinho do outro formando uma linha, né? Que depois a gente consegue calcular a distância, a hidrografia, por exemplo. Ou pode ser polígonos de lagos e a gente fazer a distância... E aí o lago inteiro vai ter valor 1 dentro dele também. E ele vai calcular a distância a partir do lago. Então, ele pega um raster com valor 1, a partir de onde vai espalhar as distâncias, e cria um outro raster, né? Existe uma outra função, que é o distance from points, que a gente tem um arquivo de pontos, como que a gente utilizou na nossa aula, com o x e o y, né? E um raster que vai servir de modelo. Só para falar assim, ah, essa é a resolução, essas são as extensões do raster, né? Esse é a coordenada espacial. E aí ele vai usar esse raster como modelo para gerar um mapa de distância também. Aí os seus pontos não precisa converter em raster antes, né? Você já pode jogar direto. Aí. Então a gente não vai fazer esse teste agora, mas se vocês quiserem experimentar, é uma brincadeira para vocês fazerem, para vocês conhecerem também. E existe um pacote que chama gDistance. que é aí que ele tem as funções mais complexas de distância. Por exemplo, com barreira, com atrito, e aí nesse mapa que eu estou mostrando para vocês, ele mostra assim, esse aqui é o ponto de partida e a gente tem essas barreiras, que são essas linhas brancas, tá vendo? Então, ele não pode atravessar direto a linha branca. Então o caminho que ele tinha que fazer, vem por aqui, vem por aqui, vem por aqui, até chegar nessa distância máxima que é a de cá. Fala assim, quanto que esse ponto, bolinha vermelha, consegue andar depois de percorrer 200 metros? Aí ela vem para cá, para cá, para cá, para cá e chegou aqui. Um pouco que seria essa ideia. E ele também faz umas análises de caminho mais curto. Por exemplo, tendo as barreiras, os atritos, fala assim, se eu quero chegar de um ponto até o outro, qual que é o caminho mais curto para eu percorrer dentro do meu rastro? Então a gente chama, é o problema que a gente fala do cacheiro viajante, tem vários outros exemplos clássicos. Por exemplo, o alpinista que está aqui embaixo na montanha, e ele quer subir no alto da montanha. Qual que é o caminho mais curto para ele escalar, fazer o planejamento da escalada dele? Pensando onde que é mais inclinado, a gente bota um atrito e tudo mais, e a gente consegue fazer o cálculo da distância mais curta, mais correta. Bom, então, para vocês fazerem uma última atividade, fazer um mapa de distância das áreas contaminadas do ABC na extensão dos municípios. Então, a princípio é mais fácil vocês fazerem no... dentro do SPET-SPET, que vocês já estão fazendo atividades todas, tá? Mas quem quiser também fazer no pacote raster também, para experimentar, também pode fazer também, tá? Fiquem à vontade. E depois vocês vão, exportam o mapa e colocam a anexão no final da aula, tá certo? E aí vocês veem, né? Está muito diferente dos postos. Bom, esse era o conteúdo da aula. Eu queria agradecer vocês por chegarem até o final, foi uma aula até mais longa, né? Conteúdo mais denso. Mas, assim, o conteúdo é denso, mas as funções não são tão complicadas, iguais das aulas anteriores, né? Agora, a gente está caminhando para esse caminho, assim, de que o mais importante é vocês entenderem essas funções, ou seja, entender o que elas significam, e menos fazer um malabarismo de programação, né, para conseguir fazer. Isso você já... meio que já está ficando natural para vocês ao longo do curso, né? Vocês já estão ficando acostumados com a linguagem do R. E agora a gente vai entrar mais, assim, para vocês entenderem a técnicas de análises espaciais mais complexas, que é o grande forte do R, né? E que, muitas vezes, essas técnicas que nós vimos na aula de hoje, vocês não vão ter elas disponíveis em outros softwares, né? Por exemplo, o QGIS, ele é bem mais limitado nessas análises que a gente viu na aula de hoje, do que o R. Então, agora vocês têm uma ferramenta a mais que nós vamos começar a utilizar, e nas próximas aulas nós vamos ver também ferramentas avançadas, que vocês conseguem fazer no R e que vocês não conseguiriam fazer em outros programas que usam análises mais simples espaciais. A gente vai trabalhar... vai complexificar as nossas análises, tá? Então, é isso. Muito obrigado. E a gente se vê na semana que vem, na próxima aula, que vai ser sobre análise de questões de área e de relações espaciais, também análise de dependência espacial. Até mais!